Olá, terráqueos, como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Vileira e está começando mais um Inteligência Limitada, o programa onde a limitação da inteligência acontece somente por parte do anfitrião que vos fala, porque sempre trago pessoas mais inteligentes, mas depois eu abri uma exceção, tá bom? Eu estou esperando para falar. É, porque nem sempre a gente consegue pessoas inteligentes, às vezes a gente traz no mesmo nível do que a gente, não é? Hoje vai ser um programa limitado intelectualmente. Exatamente, não espere muito aqui, a gente não vai falar sobre astronomia, sobre filosofia, a gente vai falar sobre música e sobre bobagens, não é? Mais de bobagem do que de música. Fuleiras, não é? A gente entende mais de fuleiragem do que de música. Mas esses são os melhores papos. Ô Paquito, como vai ser essa fuleiragem hoje, cara? Galera, as regras dessa fuleiragem já estão fixadas aí no nosso chat, você pode participar da fuleiragem de hoje com a sua pergunta, o seu comentário e via superchat, tá certo? Que a gente vai ler aqui no final. Lembrando sempre que a gente lê aqui as melhores das melhores perguntas, então não adianta vir pedir para mandar um salve aí para a sua tia que mora lá em Botucatu, que a gente não vai mandar esse salve. Botucatu não existe, viu? Só para te falar. Lembrando que o pessoal de Botucatu está chateado agora. Então manda as perguntas da hora aí que a gente faz aqui no final, fechou? Fechou. Vamos lá, é o seguinte, para quem não sabe, esses caras aqui são fodas. São fodas? São fodas, né? No plural. Eu acho o plural, é jogar alto demais. É, né? Joga no singular. Vamos lá, são foda. Isso. Entendeu? E como é um programa especial, eu quero que cada um se apresente aí. Pode começar contigo para a sua câmera, que é aquela mais alta. Dê as suas credenciais. Eu sou o Chico Mendes, guitarrista do Pedra Letícia desde 2010. Eu sou o Cucu Sanches, baixista do Pedra Letícia também desde 2010. Eu sou o Pedro Torres, baterista do Pedra Letícia desde 2013. Eu sou o Fabiano Cambota, vocalista do Pedra Letícia desde 2005. E essa voz? E essa voz, não. E é voz de cansado. Ah, tá. Que eu vou a voz assim. Não, é, mas dessa impostada é para começar, né? Ah, tá. É que você chama atenção. Ex-parceiro de Rogério Villela toda segunda-feira, no Bar ao Vivo. Cara, você ficou quantos anos lá? Parece que foi outra vida já, né? Outra vida. Eu estava falando com o Nando, eu e o Nando, nós chegamos a completar cinco anos lá. Você ficou uns três, pelo menos. É, pelo menos três. Porque quando você chegou, eu e o Nando, a gente já estava. Verdade, cara. Cara, nós ficamos cinco anos. O Bar nem existe mais, né? Não, não existe mais. Eu acho, eu estava comentando porque teve uma... Não, é mentira isso que eu vou falar, você vai entender. Eu e o Nando, nós vamos fazer um show da Cúpia do Cabral em Goiânia. Numa segunda-feira, era o elenco da Cúpia do Cabral. Nós colocamos seis mil pessoas. Nossa! Numa segunda-feira. Três sessões de duas mil pessoas no Teatro Rio Vermelho. Aí a gente, na segunda-feira, que por acaso, era o dia que a gente fazia. Sofria para colocar trinta pessoas. Eu falei, em cinco anos, nós não colocamos seis mil pessoas. Não, não. Nem longe, mas nem longe. Mas nunca. Tinha dia que a gente falava como está hoje. Ah, tem mais humorista do que... Tem trinta pessoas. Ah, legal, mas dez são humoristas. Não, conta, conta. Humorista vai para a plateia. Não está no palco? Plateia. Exato. Aí, e assim... Cara, eu estava vendo. Encontrei Murilo Gann, semana passada. É mesmo? Encontrei o Gann. Aí, estava fazendo um evento... Tudo é perfeito, né? É. Maravilhoso. O papo é sempre maravilhoso, né? Aí, eu fiquei conversando com ele um tempão no evento. E aí, eu estava lembrando disso. Eu, você, Murilo Gann. Teve uma época que eu tinha Marcos Castro. Verdade. Que teve aqui semana passada. Teve aqui semana passada. Eu estive com ele no aeroporto. Olha, cara, eu fiquei doido. Encontrei o Marcos... O dia que ele estava vindo aqui, eu encontrei com ele no aeroporto. Nossa, mano. É, é só assim agora, né? E com a mulher, com o bebê e tal. É, estava... Nossa, ele de bebê pequenininho. Ele estava com o bebê pequenininho. E a gente fazia. Depois foi chegando mais para o final. O Igor começou a fazer com a gente. O Whindersson, cara, fez uns primeiros jogos. O Whindersson, fez uns primeiros shows com a gente. E com pouca gente na plateia. Sofrendo para fazer o povo rir. Era triste. Eu vi muita gente se ferrar muito lá no Barão Vivo. Nossa, gente boa, cara. Você via o Ventura. O Ventura. Sofrendo. Sofrendo para ganhar uma risada lá no Barão Vivo. Era muito triste, cara. E era um público meio... Era tipo... Piloto de avião. É, a galera... Você entendeu? É, os caras que... Em Moema. Em Moema, é. Então, era uma galera que... Não adianta você chegar lá e fazer o Ventura com as piadas deles. De quebrada. De quebrada. Lá na quebrada, o pessoal fala... Sabe como é ele pina a pipa em cima da laje? O cara não. O cara não. Eu piloto o Boeing. Você me respeita. Não, velho. Não sei. O que é isso, cara? Era isso mesmo, cara. Eu lembro que uma vez foi um menino... Pô, lá era segunda-feira, em Moema, com esse público, bem mais velho e tal. E o menino entrou e fez as primeiras seis piadas sobre o Dragon Ball. Ai, que maravilhoso. Não sei se foi o Pedro Lemos ou alguém assim também que só amor pesado, pesado, aquele constrangimento, assim, sabe? Era só isso. É, porque como era o câncer. Nossa, velho. Sabe? Era só assim, aquele constrangimento, assim. E ele foi até o final e não teve uma risada e saiu, assim, cara. Tem aquele negócio de desenho animado, né? Que puxava, assim, pelo pescoço. Sabe o que era o triste do Baral Vivo? Ele era muito pequeno. Então, a pessoa que não ria, ela não ria na sua cara. E com o prato mexendo. Você escutava o talher batendo no prato, comendo as coisas, sabe? Os vídeos. Eu tenho vários vídeos do Baral Vivo. Tudo, cara. Você escuta o talher. É muito triste. Mas forjou, hein? Forjou um monte de humorista. Eu estou fazendo show aqui. Vocês estão aqui assistindo, sabe? Eu estou falando com você aqui sentado na mesa. A gente chegou a tocar lá. Eu estou vendo que você não está rindo. Quando a gente tocou lá, fez alguma reforma ou não? Era daquele mesmo jeito. Era daquele jeito. Era daquele jeito. Eu tomei um capote no palco lá, vai. Tem vídeo disso. Você tropeçou? Caiu, caiu. Caiu. A gente fazia um acústico. Porque era pequenininho, né? Não, a gente fazia um acústico, certo? Final de ano, né? Foi. Vê se eu achei foto do Baral Vivo. Deve achar. Coloca para o pessoal ver. É bem legal. E era bem legal. O bar era muito legal. A comida boa, né? É. Cara, e era um além que a gente ia se ver também. Camarinho, o pessoal fumando uma maconha lá, né? E a gente, cara... Corredorzinho, né? Tinha um recorredorzinho ali. Ia muito humorista segunda-feira. Porque não tinha outro show de segunda-feira. Então ia muito humorista. Era encontro dos humoristas, é mesmo. Então fora a gente que ia eu, você, Nando, Tortorelli, que éramos os quatro mais assíduos. É. Aí sempre tinha muito humorista. O Ventura ia quase toda semana. O Igor ia quase toda semana. Tiago Carvalho ia muito também. Mas isso eu percebo... Não sei se na música acontece isso também. Tem alguns momentos assim, que parece que tem uma confluência, que todo mundo tá junto e depois cada um vai pro seu caminho e você fica lembrando dessas coisas. Comédia é assim, cara. Nunca mais vai passar essa fase. Porque, porra, os caras casam, os caras vão pra outra carreira. Muda a vida. Cara, aí... Quadrinho também, quando eu tinha o pessoal dos quadrinhos também, que jogava futebol, a gente encontrava todo mundo. Você não consegue mais juntar, galera. O Sarro, ano passado, a gente... Ele me chamou e falou... Ah, não, cara. A gente não encontra mais. Porque o Sarro era o único que a gente saía quase todo dia. Acabava os shows, encontrava Sarro, encontrava a Cris. Aí nós montamos mais que um show. Que é toda terça-feira. Hoje, inclusive, tem lá no... Eu, Albany, Sarro e Cris. Isso. Lá no Comet Sampa. E rola? Vocês estão conseguindo fazer? Estamos conseguindo. Estamos conseguindo fazer quase toda terça. Mas todo mundo, tipo... Ah, cara. Hoje, por exemplo, o Albany tá viajando pra fora. O Sarro tava no Canadá, já voltou? O Sarro voltou. Ah, tá. Então, hoje, eu, Sarro, Cris e um convidado. Aí... Aliás, você tá convidado. O dia que você quiser ir, vão lá fazer pra gente, cara. Tá bom. Vai ser super divertido. Porque a gente vai... Juro, não é sacanagem. É pra gente se divertir. Claro que é. Então, a gente vai lá, faz texto que a gente não faz no nosso show. A gente fica conversando no palco. A gente faz interação. É muito mais uma noite daquelas antigas pra gente. E a ideia foi do Sarro. E é pra isso que a gente tá fazendo. Com música, acontece mais ou menos a mesma coisa. E é por isso que muita banda perde o sentido depois. Porque quando você conhece os caras e forma a banda, vocês são brother. É. Entendeu? Aí a banda faz lá dois, três discos, sucesso, sucesso. Só que o tempo passou. E aí o cara casou. O cara... O outro virou aeromodelista. Aí eles começam a mudar essas paixões. A mulher de um é é Yocono. Exatamente. Acontece. É muito. Acontece muito. Tem mulher que estraga a banda, não tem? Ou homem. Ah, sabemos, sabemos. Aí, o que acontece, cara, é que depois você... É o ofício que te junta. É. Não é mais a brodagem. Então, a gente tem uma vantagem que foi... Quando eu comecei a banda, ela tinha outros integrantes. A gente também não era... Não é dizer que a gente era amigo antes. Foi meio do acaso, assim. Só que também por causa do acaso, lá atrás eu encontrei os meninos. Não, mas já conta, então, como juntou esse primeiro grupo do Pedra. Cara, o primeiro grupo, na verdade... E depois cada um foi entrando. É. Na verdade, o Fabianinho, que é com quem eu fiz a primeira versão lá atrás... E já existiu essa versão também desde Bauru. Mas é uma longa história. Mas não era Pedra Letícia. Teve até o nome, em algum momento. A gente fez um show. Como chamava? Chamava Pedra Letícia. Ah, tá. Porque você achou que era aquele nome... Não, não. Não, não tem nada pior. Mas teve o Batá lá. Mas teve o Batá lá. Ah, não. O Batá... Não. O Batá é... Calma aí, que eu vou chegar lá. Isso é muito bom. O Batá é no meio do caminho. Ah, o que é o Batá? Vou chegar lá. Ah, tá, tá. É a versão bicho grilagem de Bauru. É o bicho grilagem. Ah, cara, é o momento. Cara, eu sou tão careta. Hoje eu olho pra trás, eu pensava no meio. Você fumava muito. Aí... Mas vamos lá. Em Bauru, eu tinha três amigos. A gente montou uma banda e teve a ideia de pôr o nome. Aí, um desses caras muito talentoso. A gente continuou uma dupla. Depois que os outros dois... A gente fez um show só com os quatro. Depois eu fui pra Itália. Nada a ver. Quando eu voltei, um brother meu lá, que muito talentoso, cantava muito e tal, ele falou Cara, ele falou, vamos manter. Os caras não querem, vamos fazer. Mas não vamos pôr o nome de dupla. Vamos manter o nome de uma banda. Tipo, existe isso. A gente pede o após uma dupla. Tears for Fears. Tears for Fears. Então, a gente... Não, vamos manter o nome da banda. A gente fez alguns shows, foi super legal. Só que acabou não dando certo com o tempo. Só que eu tinha uns compromissos com esse nome marcado em Goiânia. Com o Pedra Letícia. E aí eu cumpri esses compromissos. Sem ele. Então, a priori, acabou essa banda. Aí... Tinha a mesma pegada? Não. É, tinha mais ou menos. Era um negócio meio mela-cueca, assim. Nossa intenção era pegar alguém. Era simples assim. Sabe? Que é a intenção de 90% das bandas. Mas aqui você faz banda. Músico, é. Principalmente quando você tem essas latas. É, você tem que... Você não vai fazer sucesso com a... Tirando os caras do Ahá, né? Mas aí é fácil. Os caras não precisavam de banda. Não vou falar a verdade. A gente precisa da banda. Lenny Kravitz. Colme a foda. Aí qualquer... Sorte deles que a música era boa. Mas se fosse ruim, tinha feito sucesso também. O negócio é que aí eu parei um tempo. E eu fui chamado pra montar uma banda chamada Batá. Que essa era... Mas eu era muito bicho grego. B-A-T-A-H. E aí tinha uns áudios no meio do negócio. E era super divertido na época. Era meio o quê, assim? Meio... Cara, a nossa intenção... Não, não. A nossa intenção... Era fazer uma espécie de Cordel do Fogo Encantado. Tem áudio disso? É maravilhoso. Era chato, não era? Ah, não. Eu era chato. A banda era maravilhosa. Era bem tocada. A banda é... E a letra falava do quê? Não, a gente não tinha música própria. Ah, tá. Aí fazia uns catados de Pedro Luiz e a parede. Só bicho grilagem. Aí Pedro Luiz e a parede. Gilberto Gil com Gonzaguinha. Nossa. O som era maravilhoso. Eu era muito ruim. Aí eu admito isso hoje. Eu estragava bem a banda. Eu estragava bem a banda. Porque eu sempre curti mais um lado mais... Top do negócio. Essa banda era bicho grilo até pra aquele momento. Aí... Só que nessa banda entrou um cara, que era o Fabianinho, que tocava baixo, que tinha o mesmo gosto musical com ele. Eu falei, cara, eu tenho um projeto antigo chamado Pedra Letícia. A gente poderia reativar ele pra ficar tocando rock'n'roll em barzinho e tal. E tirar um trocadinho tocando. Era só isso a intenção. Realmente a gente entrou, começou a tocar no bar e esse show foi virando. Aí, num dia que o percussionista, que era o dono do bar, entrou pra banda, ele era o dono do bar, fazer participação. Ele entrou pra banda e o bar fechou, a gente calcula como o começo da banda. Tá. Certo? Só que você entendeu que a gente não tinha essa brodagem dos caras que eram amigos de adolescência e resolveram montar uma banda. Que é 90% dessa galera. Que é 90% dessa galera. Então, depois logo eu me mudei pra São Paulo. Começou realmente a ficar diferente. Comecei a trabalhar com humor, que é o que me salvou, inclusive. O começo da banda é muito difícil. E logo quando eu começo a trabalhar com humor, e aí eu venho pra São Paulo, aí entra o Chiquinho. Em 2010, foi quando... Mas você conheceu como? Ele conhecia o... Na verdade, o Cooke entrou antes. Ah, o Cooke entrou antes, desculpa. Três meses. Três meses antes. O Cooke entrou, que foi um convite meu, porque eu via o Cooke tocando num bar aqui na Vila Madalena. E eu achava... E eles falaram, deixa o Cooke aí. Não, eu tinha uma banda... Deixa o Cooke aí. Ah! Ah, ei! Cara, eu falei que ia ter humor hoje. Eu também dei uma piada. Ih, lá vem, lá vem. Não, obrigado, obrigado. Então, eu tinha uma banda, e a gente tinha o mesmo escritório quando o Pedra veio pra São Paulo, e a gente começou a abrir os shows do Pedra. Eu fiquei uns dois anos abrindo o show do Pedra no Lanterna, com essa banda. E a gente acabou, criou amizade com toda a galera. Aí um dia ele me ligou, eu tava fazendo o controlar do carro, aí ele me ligou, eu falei, eu boto, pensei que ele me chamava pra comer pizza, pra ir jogar bolicha, alguma coisa, que a gente se trobava assim. Jogar bolicha. Jogar bolicha. Aí foi jogar bolicha uma vez, lembra? Já me atoram uma vez, nós jogamos, parecia que era uma praia. Não, mas pensei que era algo assim, sabe? Sei lá. Algo assim. O Friendly Flint, aí eu fiquei parecendo o Homer. Vamos comer uma pizza, alguma coisa, aí ele falou, velho. Comer uma pizza é uma prática de vocês. O Benio tá saindo e a gente quer que você entre na banda. Eu falei, então tem traço. Eu ouvia esse cara tocando, astral bonzão, pensei, esse cara toca muito. E me enganou muito. Mas toca muito, de verdade. Não, e o astral era uma coisa que a gente sempre prezou. Mas você conheceu, então, porque tocava antes. Tocava antes, é. Mas prezava muito por... Olha o astral desse cara. Ah, tá. Ele tocava muito, mas eu pensava, cara, a gente precisa desse tipo de coisa. É um show divertido, velho. E aí você já tava morando aqui em São Paulo, né? A banda tava meio que vindo todo mundo pra cá, mas os outros caras estavam lá ainda. Eu entrei através de um hold que a banda teve. Eu tocava no Circo Zane, tocava contrabaixo lá. Esse hold do Pedra era técnico de som. Você tocava contrabaixo lá? Nossa. Eu nunca soube disso. Primeira guitarra. Minha mãe falava assim, você é o único que não faz nada. Porque todos os artistas lá faziam... Tocava batera, fazia aéreo, fazia as coisas. E eu só tocava. Minha mãe foi assistir o espetáculo. Faz pelo menos um malabarismo. Engole fogo, né? Toca, engole fogo e depois... Se presta alguma coisa. Não, e teve uma vez que a gente foi fazer uns shows, uns espetáculos na Argentina. A gente foi pro lugar do espetáculo. Eu tinha esquecido o baixo no hotel. Os caras ficaram... Você só veio fazer esse. Que nem hoje esqueceu o violão. Ah, mas hoje eu fui eu. Ah, tá. Eu fui eu, fui eu. Tá vindo, inclusive, o violão. Mas aí, tipo, esse técnico... Trabalhava de hold do Pedra. E falou assim, os caras estavam falando, saindo do show. Pô, a gente precisa de um guitarrista de São Paulo e tal. Falou, tem um cara da sua terra que eu conheço. Eu, no caso. Aí indicou pra eles. É, porque o Chiquinho, coincidentemente, é de Goiânia. Ah, tá. Só que, olha que coisa doida. Aí chega o Chiquinho pra um ensaio, pra gente ver como é que é. A porra do ensaio é no dia de Brasil e Holanda. Porra. 2010. Certo? Não sei se você lembra. Quem marcou? Hã? Um idiota qualquer marcou. Falou, não, a gente faz um churrasco. Falou, não, o empresário daí. Quem marcou, não sei. Quem não marcou foi o Felipe Melo. É, 2010. Brasil e Holanda. Climão de churrasco. Brasil eliminado. Acaba o jogo. A gente fala, é, vamos ver qual que é a do rapaz aí. Ai. Aí vamos pro estúdio tocar naquele clima. Eu ligo nada pro futebol. Eu puto. Eu puto, que eu amo futebol. Eu puto. Não é só você, não. Todo mundo tava puto. Não, eu puto, puto, puto. E eu pegando cerveja, tomando aleatório lá. E aí descobri que a gente tinha coisa em comum, né? É, só que aí no meio do negócio, mesma coisa. Puto Astral Bom, ele tocando. O Chiquinho tem uma presença de palco muito foda. E ele tocando, uma presença, um negócio. Falei, ah, massa. Tava até fazendo a gente esquecer o que o Brasil tinha aprontado. Aí ele falou pra mim. Eu falei, cara, eu te conheço, velho. Eu já vi sua cara lá em Goiânia. A gente falando coisas em comum lá de Goiânia. Eu sou um pouco mais velho com o Chiquinho. Eu pensei, não é a mesma geração. A gente não estudou junto. Ah, tá. Qual que é a pegada? Ele falou, não, eu tocava no Beat Kids. E Beat Kids era uma banda que fez sucesso em Goiânia. Quando ele era criança. Quando tinha... Sério? Era criança que tocava Beatles. Ah, Beat Kids. Tem disco e tudo. É, só que o Cambota conheceu. A gente chegou a gravar um disco a Poligrana. Na época foi lançado. Foi em nível nacional e tal. Foi na Xuxa. Só que o Cambota... É mesmo? É. Ah, não, não. Foi no Gugu. Será que a gente acha esse vídeo aí? Tem, tem, tem no YouTube. Será? Beat Kids, B-I-T. B-I? É, B-I-T. B-I-T, Beat Kids. E aí... Só que o Cambota conheceu. A gente tocava num bar que era um bar de rock mais famoso de Goiânia. O Rock Talk. Era um bar heavy... Heavy Metal. Não é heavy metal. Era um bar pauleira. Tá. Bom. Um barzão de... Legalize. É. Você lembra que o Padre Garotão frequentava o bar? Tá, cara. Por que que eu contei isso agora? Não, mas eu achava tão maravilhoso, cara. Chegou o violão. O pau torano no meio do bar tinha um padre. De roupa de padre? Não, não. A paisana. A paisana. Se ele tivesse com a roupa de padre faria mais sentido. Num bar assim, né? Mas não, era um cara. Tinha uma banda que o batera dos caras era alemão. A Blackout, que era de Rockabilly. Ele era pastor e alemão. Ah, não. Não, não, não. Não, não, não. É verdade. Pastor alemão. Cara, que maravilhoso isso. E aí... Surreal. Quando ele falou isso, me veio um negócio assim até afetuoso. Porque quando eu era moleque, eu escutei Beat Kid. Beat Kid fez sucesso em Goiânia. Entendeu? Caramba. Então, aí teve a entrada. Depois de um tempo, a gente tinha outro baterista. Ele quis... Ele nunca chegou a se mudar pra São Paulo. Ele sempre esteve em Goiânia. E pra ele não tava rolando mais. E a gente me falou coisa. Precisa achar um cara que mora aqui. Porque... E aí... O ex-percussionista, ele dava... O Petruque dava aula pro enteado do ex-percussionista. Isso. A gente fez um levantamento. Ele falou, ó... Cada um chama um baterista. É. Aí... Eu não conheço nenhum, né? Meus amigos são comediante. É diferente. Vou chamar o Nil. E a gente foi testar os caras no show, né? A gente foi testar os caras no show, né? É. Você sabe como é que testava os caras? Não. Mandava um áudio do show. Se vira. E marcava o show. E marcava o show. Se vira. Eu conhecia só o Tiago. Eu conhecia os caras no dia do show. O Camboto eu conheci no hotel. Meia hora antes de... Tá no palco. Podia ter dado muito errado. Prazer, eu sou o Pedro. Vou tocar bateria na sua banda hoje. Cara. Aí... O primeiro foi um que o... É os caras cagarem pra baterista, né? Tipo... É. O cara se vira, né? Não precisa de ensaio. Ele não é o balzão. Mas... Eu não manjo. Baterista é mais fácil de entrar numa banda com ela começada? Ou é a mesma dificuldade? Não. É muito difícil. É, né? É difícil. É mesmo? É difícil. Ainda mais uma banda igual o Pedro. Enfim, porque tem várias particularidades no sistema de show, assim, saca? Nós fizemos um show com um amigo do CUC. A indicação do CUC. Na ordem ia ser o candidato do CUC, o candidato do Thiago, depois o seu. Eu não tinha candidato não, porque eu não conhecia ninguém. Levou uma bateria eletrônica. É, é. É pra caixinhas todas. Tocando tempos perdidos. Aí... Isso. Começou o cancelamento. Aí o CUC, o candidato dele, é um cara muito legal. Como é que ele chama? Desculpa. O Rafael Rosa. Tocava você no Sansara. Tocava você no Sansara. Super legal, o cara super legal. Só que ele era uma pegada mais... Ele é do metal, né? Do metal, né? É... É... Pedal duplo. É. Pautorano. Mas super legal. Astral muito legal. O Rafael Rosa realmente é um cara muito legal. Aí ele falou, vamos testar todos e a gente escolhe. Aí nós explicamos isso pro cara. Aí no segundo, foi o Petruca. Aí chega essa lata lá no hotel. Essa fofura. Essa fofura. Gente boa aqui no camarim. Cara, astral bom pra caraca. E o primeiro show foi uma porrada, velho. Umas duas mil pessoas. Umas duas mil mesmo. Foi um arregaço. Cadê o que falou do... De Lorena? É Taubaté? Foi Lorena. Lorena. Galera invadiu o palco, né? Foi uma festa de uma faculdade lá, sei lá, USP, alguma coisa assim. Puta arregaço. E eu tocando, eu sou velho. Agora estourei. É. Porque eu vou entrar nessa banda e minha vida vai mudar. Ele achou que a nossa banda era o Big Brother. Dia seguinte nós vamos fazer em Santos. É, aí acabou o show. Não, mas esse primeiro show de duas mil pessoas foi onde? Não, foi em Lorena. Foi um arregaço. Terminou o show, os meninos chegavam e falavam assim, vai fazer o que semana que vem? Falei, nada. Aí o Chiquinho falou, não, então eu vou desencanar do meu menino lá, faz mais um show com nós. É, na minha cabeça eu pensei, não, é esse cara, esse cara tá bom. Todo mundo foi o Nani. Todo mundo foi o Nani. Falei, esse cara, esse cara é maravilhoso. Aí eu fui fazer o show de Santos. Aí o segundo show era o de Santos. Que tinha 40 pessoas contando nós. Aí o choque de realidade foi um grandão assim. Foi bom já pra ele ter essa noção de como é que começa. Onde ele tá pisando? Duas mil, quarenta pessoas. Você nunca sabe quando... Tinha pouca, muito pouca gente. Essa sempre foi a realidade da banda. Foi tipo o Bar Alvino. Sim. Tinha 40 pessoas contando técnico. Um show de sucesso nunca é garantia pro próximo show. Pro próximo show. Isso é maravilhoso. Você faz um show arregaçado no outro dia de uma tristeza. E aí a gente... E pior que a gente sempre valorizou cada show. Então, o show tá cheio, não tá cheio. Ninguém nunca vai poder acusar o Pedro Letícia de não ter dado o sangue e tal. Porque a gente... Muito disso... E é por isso que eu falei sobre o astral dos caras. Porque eu não quero que o dia que tiver mal, aí o show vai ser diferente, o astral vai ser diferente, o camarim vai ser diferente. Não. Cara, o dia que o show tá ruim, o camarim é tão divertido quanto, o show é tão longo e divertido quanto. A gente não miguela, não pula uma música porque tem menos gente. A gente não deixa de fazer uma pré-zepada que a gente faria. Às vezes faz até mais, né? Às vezes faz até mais. Vocês estão falando isso por quê? Porque isso acontece no meio da música, assim. Tipo, quando tem de alguma banda... Acontece. Aí os caras tocam de bom óleo. Ah, pra caralho. É mesmo. E até de cancelarem, né? Até de cancelar, sim. Quando não tem casa, pelo menos meia casa, tem gente que cancela. E quem vai no nosso show, é difícil até acreditar que nós somos tiozeiras, sabe? Porque vira uma chave mesmo. A gente tem um negócio que a gente tá cansado. Quanto mais cansado a gente tá, mais engraçado a gente fica. Por quê? Véio. Porque o cérebro fica... Ah, sim. A gente começa a rir à toa. E parece que tá todo mundo doidão, mas não é. Tá todo mundo... Nossa, a banda é muito careta. Dá até vergonha de falar. Não quero nem comentar nesse assunto. É, porque... É, ontem me expôs... Não vende a banda falar. Não vende a banda. Ontem você me expôs que eu tô tomando cerveja zero, pô. Falei... Ah, não, cara. Tomando cerveja de festinho ontem no show. Você ou ele? Você? Você pediu uma cerveja zero? Tô direto a toda a banda. E o garçom falou, rola, acompanha, senhor. Não é, pro rock'n'roll não sou... Eu falo, eu sou um orgulho pra minha família, mas uma vergonha pro rock'n'roll. Entendeu? Porque é muito triste, é muito triste. Eu queria ter uma história pra contar, né, de jogar... Televisão, televisão. Não tem essas paradas. As nossas histórias são muito mais leves. Não deixa de ser mais idiota. Ah, mas deve ter uns perrengues, né? É, mas o perrengue... Primeiro, eu sempre falo, acho. O perrengue forja o sujeito. Ah, claro, claro, claro. Principalmente na estrada aí. Porra! E a amizade, né? A proximidade. Nós já esquecemos o cookie num... Num posto de gasolina. Num posto de gasolina. Por quê? Porque eu fui o último, eu tava dormindo, acordei, eles estavam tudo no posto. Falei, eu vou descer também. O tempo que eu entrei, eles estavam saindo. Saíram, viram você dormindo. Porque eu tava assim, normalmente eu tava dormindo, não acordava nunca. Então, eu ia pra cabeça deles, o cookie tá lá, não acorda nunca. Beleza, eles entraram... Vambora. Entraram, foram embora. Eu fui lá, peguei um todinho, saí. Hora que eu saio, não tá mais lá. Aquela cena de filme, né? Não, conhecendo pelo convívio que a gente tem. Ah, você achou que era zoológio. Ah, eu falei, ah, filha das putas, tão escondido, rindo da minha cara. Cara, eu sentei num banco do lado da porta, fiquei lá, agora, fiquei lá, beleza. Tipo, pronto, né, gente? A piada não vai ter graça, eles vão vir me buscar, tá tudo certo. Daqui a pouco o todinho fez... Acabou. Aí eu falei, a piada tá ficando longa. Aí eu comecei a dar uma esticada, assim, no meu poço, rolou uma feno, assim, um... Aquele feno passou. Era, tipo, domingo, 11 horas da noite, volta. Volta, volta, cara. Volta de roteiro. De roteiro. Volta de quarta-feira, tô falando. Tipo, assim, ninguém no poço, nem dentro do... Era aqueles restaurantes gigantes. Sim, sim. Velho, eu falei assim, fodeu. Por sorte, eu tava com o celular no bolso, porque normalmente, quando eu levantava, meu celular botava ali no banco e ele ficava. Eu tava com o celular no banco. Aí eu ligo. Ligo pro Chiquinho. Toca uma vez, ele desliga. Toca a segunda vez, ele desliga. Agora conta esse pedaço e depois eu volto. Por quê? A gente... Tá todo mundo aqui que tá dormindo. Vamos falar. Ah, tá. Vamos falar desse lado. Agora, o teu lado. É, o lado de todos. Depois eu termino. É, que eles estavam dentro da van. Porque toda vez que a gente parava pra comer, pra ir no banheiro, pra tudo, ele ficava dormindo. E a gente voltava pra van, ele falava, vou comer. Na hora que tava todo mundo preparando pra sair. A gente tinha que esperar o bonitão ir lá. Vou dar mijadinho. Ir lá, comprar coisa, não sei o que, e tal. Voltava e ia. Nesse dia aconteceu isso. E eu achei que ele estivesse dormindo. Porque tava um montinho do... A van tinha uma cama no fundo, assim. Sim. Aí tinha um montinho do edredom dele. Lá, você, tá dormindo. O nosso técnico de luz tinha comprado um saco de polvilho, assim. Aí ele tava lá na frente. Ele me ofereceu. Eu ofereceu pros caras. Vem até chegar na minha mão. Eu ia devolver. Oferece pro Kuk. Falei, Kuk? Quer? Tá dormindo, né? Aí passou um pouquinho, ele liga. Falei, cara doido ligando de dentro da van, tá doido? Desliguei. Ele ligou de novo e falei, Kuk? Aí eu fui lá mexer. Aquele dos moleques que sai à noite e deixa o pai ir me ligando. O pai falou da almofada. Aí eu fui mexendo lá no edredom e vi que ela não tava. E todo mundo... E ele já tinha rodado uns 40 caindo. É, aí com a terceira vez que eu liguei, ele atendeu morrendo de rir. E tipo assim, na van você escutava todo mundo passando mal de rir. Aí eu só quieto e falei assim, ó. Não sei onde vocês estão. Dá a meia volta e vem me buscar. Eu entrei, peguei o outro todinho. Lógico. Sentei lá e fiquei esperando. Deu uns 20 minutos, a avó passou do outro lado com a cenoura toda aberta. E eu sentado. Falei, filha das putas. Eles voltaram, sei lá, uns 10 minutos. Voltaram, chegaram rindo ainda. Rindo, passando mal. Ah, cara, te esquecemos, te esquecemos. Acho engraçado. Você também achou... Eu tava observando o Chiquinho falando. Um saco de polvilho, é claro que é um biscoito de polvilho. É, biscoito de polvilho. Mas é porque pra uma banda, um saco de polvilho tem outro significado. É, é, é. Mas se for nosso, é polvilho mesmo. É oito mesmo. Sério? Vai. Ah, não sei. Ah, farinha, polvilho. Sério? É. O nosso era biscoito mesmo. O nosso era biscoito mesmo, né? O biscoito foi lógico. A gente cheira biscoito de polvilho. Errada. Não. O fato da gente ser careta, assim, careta até, assim, o Petrucho bebe legal, o Chiquinho bebe bem também. Cook menos, né? É, mas eu, de vez em quando, não. Tem um lance, eu só começo a beber de verdade depois que o show acaba, eu faço o show só. Não dá pra fazer bêbado? Não. Não dá. Não tem como, né? Não, e não dá muito tempo. E não é divertido também. Não é divertido. É. É mesmo? Não. A concentração, o play... É, e acontece muito improviso, massa, assim, durante o show. E tem que estar atento. É. Mas por... Mas quando o show acaba, o pau tora. É. Aí o pau tora. Olha o que é o pau tora. Vamos ver o pau tora. É, eu vou dizer o que é o pau tora. O pau tora é... Nós fizemos um show em Goiânia. Agora, lindo o show. Tinha mil e cem pessoas no show cantando. E lá, como é Goiânia, eu fui pra casa da minha mãe, né? Eu dormi na casa da minha mãe. Fiquei lá, fui dar atenção pros meus velhos. O pau tora significa. No outro dia, eu encontrei ele que tá na ressaca. Falei, ontem rendeu. Ele falou, rendeu. Fiquei até cinco horas da manhã na porta do hotel, bebendo cerveja. Olha só. Comprei vinte e quatro latas. Ah, sozinho? Não, não. A galera vai ir embora aos poucos, né? Termina eu sozinho. Você termina com ele sozinho. Termina comigo sozinho, a galera vai existir. Mas geralmente ficamos nós dois. É. É. O rolê é... Não, esse cara na porta do hotel, bebendo cerveja. É isso. Sabe? A... Não significa que seja careta também. Mas teve um show... Aquela última torneia do sul, que ele voltou de caravã pro hotel com os caras. Com verdade, galera. Não, vamos... Não, vamos fazer um festival. Um festival. Em dois vizinhos, Parará. Então teve nós, o Terra Celta e o Velhas Virgens. E os artistas locais. Só que nós tocamos, fomos a primeira dessas três, dos três headliners, digamos assim, vai. E ainda ia ter o show do Terra Celta e do Velhas, que eu queria assistir. Os caras... Tava um frio desgraçado. Tava. Os caras foram embora pro hotel, dormir. Eu vou salvar minha voz, velho. E o rolezeiro metia um cachecol, um gorrinho e cerveja e vamos lá. Assistiu o Terra Celta, começou o show do Velhas. Aí uma hora chegou três... E eu sozinho. Chegou três rapazes e me falou só. Ô, você não é o rapaz do Pedra? Falei, sou. Você tá fazendo o que sozinho? Falei, agora fica com nós. E era uma molecada de... Numa cidade anual de perto. Aí começou as histórias. Um deles tinha sido abandonado no altar. Tava com os copos do casamento. Eu já peguei o copo do casamento pra mim. Já chorou junto. Aí eu já tava bêbado. Falei pra ele, no seu próximo casamento você tem 20% de desconto no show da banda. Ela meteu o desconto e nem avisou pra você. Fiz vídeo, o país namorado. Ela falou só. Você largou meu amigo. Vai ter pé da Letícia no casamento com 20%. Você não vai ser convidado. Só que aí era um lugar afastado da cidade. Então, acho que... Era um sítio, sei lá. Era um woodster. E aí? Você tá onde? Eu falei, eu tô no hotel em tal lugar. Mas você tá como? Eu falei, o busão foi embora. Nós te damos uma carona. Beleza. A carona dos caras era uma caravan, mas toda fudida. Caravan, caravan mesmo. Caravan, caravan. Os caras no chiqueirinho. A porta dos caras. Ó, bota o batera do pé, vai na frente. Eu tive que entrar pelo banco do motorista, pular o cano. Puta regão. Tinha cinto de segurança. Neblina. Falei, não, beleza, vamos lá. E deu zóia. Chegou na porta do hotel. Eu ainda falei pros caras. Não, vocês merecem a saideira. Tinha um posto de conveniência embaixo. Eu paguei cerveja pros caras. Dei convite VIP pra um outro show que ia ter na turininha. Mano, enfim. Meteu os pais da... E eles foram. Eu fico. Ó, é que hoje... Quer o milho? Quer o milho? Hoje eu tô casado. Na segunda-feira passada teve show no Comet Sampa. No dia seguinte da história, eu paguei milho pra todo mundo na... Fala assim, quem que é milho, hein? Lá na porta do Comet Sampa tem um senhorzinho que vende milho na saída. Eu paguei milho pra todo mundo que eu falei, vou mostrar quem venceu nesse mundo artístico. Exato. Hoje eu tô casado, mas quando eu tava solteiro, eu ficava bêbado, eu ficava rico, bonito e invisível. Invisível por quê? Porque eu achava que ninguém tava vendo as merda que eu tava fazendo. Hoje em dia eu não fico mais bonito. Mas fico rico e invisível. Entendi. Fico rico e invisível. Aproveita pra dar o presente. Ô, então... Deixa eu te dar esse presente. Gente, isso aqui é a fitinha do crachá, só que não tem o crachá. Que crachá? O crachá, que a gente tem o crachazinho de identificação de quem é quem dentro da empresa. Entendi. Só que aqui é só a fitinha, por quê? Porque a gente precisa do crachá... As gatistas aqui, ó. É do Gui, né? É do Gui. Tá com a mulher dele ainda no... Sim. Ah, boa. O crachá é necessário porque as pessoas não sabem quem é nós. Nós precisamos do efeito cambota. Quando o cambota tá junto, eles entendem que é uma banda. Quando a gente tá sozinho... Tem que ter escrito Pedra Letícia. É, tem que ter a foto. Eu já fui barrado em... Todo mundo já foi barrado em entrada de show. Só que... No próprio show? É. Isso aconteceu mais de uma vez. Mas caralho... Só que todo mundo tá sujeito a não ser reconhecido. Até você... E a gente tem uma história maravilhosa aqui. A gente tá em Cuiabá. No... No saguão do... Assim, eu falo... Eu acho que eu sou uma pessoa boa. Mas eu acho que às vezes eu me acho demais. Às vezes eu sinto que eu passo. Passou no ponto. Aí eu tô no... A gente tá no saguão do... Do... Do hotel. Do hotel de Cuiabá. E uma senhorinha ficou olhando a gente. Se ligou que era uma banda, né? Tão os técnicos. Como os técnicos que trabalham com a gente... Já trabalham há muitos anos com a gente. A gente é muito próximo. Então é uma farra, né? É um... Isso é uns velhão. E pra eu falar que é velho é porque são velhos. São velhos. Aí... Tá aquele clima de daqui a pouco vamos sair. A gente ir pra uma outra cidade. Tem uma van esperando. Nós estamos naquele clima ali. Junta tudo. Case. A senhorinha tá de ouro. Fala assim... Vocês são uma banda, né? Aí a gente... É, são uma banda. Como é que chama a banda de vocês? Nós falamos Pedra Letícia. Ela sai, volta. Fala, minha filha falou... Meu filho. Meu filho falou que é fã de vocês. Ó, vocês estão de parabéns. Porque ele não é de gostar de vocês. E ele gosta de vocês. Então eu... Vocês vão dar licença que eu vou tirar uma foto com vocês. Vou mostrar pro meu filho. Ela pega a câmera, põe na minha mão e fala, tira pra gente. Tira uma foto minha com eles. Tira uma foto minha com eles. Aí tem a foto da foto. Tem a foto da foto. Tem um amigo nosso que tirou a foto do Cambota tirando foto nossa, abraçado que eu tinha assim. E eu... Eu muito... Eu fiquei mal. Então você só não ganhou o crachá porque a gente precisa do crachá. Mas eu trouxe um pra você também. E eu não precisava, mas você trouxe. Não, mas eu trouxe um. Eita. Um cheque. Ai, você tem um cheque. Eu tenho um cheque não descontado do Comedians. Cara, você tá zoando. Olha aqui. Juro, eu mostro pra você. Meu Deus. Ah, que tem, né? Olha só. Esse é trato feito. Cara. E aí? Esqueceu? Esqueci. Ficou lá. 2017. Aquele tempo que você esperava juntar alguns pra ir em banco de uma vez só. Exatamente. Porque era complicado. Você tinha que ir ao banco pra depositar. Então eu esperava juntar uns. Quanto que era, deixa eu ver. 700 pau, cara. 700 pau. Não é pouco, não. E eu te contar que tem outro ainda. Sério? Que eram os dois que eu tava juntando. Aí eu esqueci. Aí eu fiquei sem graça depois. Como é que... Porque aí o Comedians fechou. Acabou. Vou cobrar dos barbichos agora. Me dá aqui, vou cobrar do Daniel. Me dá aqui que eu vou cobrar do Daniel. Obrigado. Nossa, eu estava aqui, né? Vou mandar pro Daniel. Olha aqui, eu tenho a surpresa pra você. Nossa, eu tenho dois cheques. Eu vou mandar pro Daniel. Eu vou mandar outro. E vocês trouxeram também? Gente, gente que tá vendo o Inteligência Limitada, não conta pro Daniel. Eu vou mandar pra ele num envelope pra ele me pagar. Boa. Eu tô fora de casa já tá mais 10 dias, né? Eu também. Vendo pra viagem. Eu ia trazer um nível. É, eu até esqueci de perguntar, porque... Porque vocês já vieram uma vez e deu um problema na gravação. A gente acabou nem conseguindo fazer aqui no dia. Então, hoje tá valendo. A gente trouxe alguma coisa no dia? Não. Não? Não trouxe. Não? Vamos tocar alguma coisa antes de continuar a história? Vamos. Vamos lá. O que a gente vai tocar? E aí, cantor? Não, mas sem destruir o cenário, pelo amor de Deus. E conta a história da música ou de alguma coisa que tenha a ver com o que você vai tocar agora. Pera aí que eu tô engolindo a jujuba. Tira o jujuba perto de mim, pelo amor de Deus. Nossa, tá difícil, né? Isso é eviciante. Não? Jujuba, boa a sua. Não, e eu tô focado querendo emagrecer. Eles me largam a jujuba. Não, mas ela é diet, eu acho. Não é, mas... Mas é o efeito, né? É o efeito, é. É o importante. É acreditar. Deixa eu ver uma música boa de gente tocar. A primeira que... A primeira, a que eu escrevi em 98. Tá. Eu escrevi, vou te explicar até o rolê. 1998, eu não sou um grande... 98, ele não tinha nem nascido. Não, não. Ele nasce em 2001. Muita gente que acompanha a banda não tinha nascido. Cara, que doido. Mas já viramos a geração, hein? É. Já. Deixa eu pegar. Aqui tem água. Tem, tem. Eu, em 1998, minha ex-namorada terminou comigo. Tá. Aí, minha primeira namoradinha. Tá namorando onde? Goiânia. Goiânia. Na verdade, eu tinha passado um tempo fora, nos Estados Unidos, e ela aproveitou essa brecha. Muito bom isso, né, cara? Pra arrumar outro namorado, tadinha. Eu era muito ruim pra ela. Aí, ela... Cara, pior que ela arrumou um cara super legal, bonitão, eu pensava também. Até eu, né? Tá aí. Aí é fácil. Acerta eu. Sonhou também eu trocar a vela por ele. Aí. Só que eu fiquei mal, assim. E a gente fazia uma roda de violão, lá em Goiânia, e eu... E todo mundo tinha suas músicas. Próprias? Próprias, assim. Ah, é? Era super legal, assim. A galera levava uma música. Era um sarau. Sim, sim. Sarau, sarau. E eu não tinha a menor condição de levar uma música, que eu não... Meu parco violão, que eu sabia tocar mais ou menos. Eu falei, vou fazer uma música. Porque aproveitar que eu tô... Tá mal. Eu tô mal, né? Agora é a hora de fazer a música. Só que aí, cara, eu não sei o que que me deu, que eu... Eu, na hora de começar a escrever a música, eu comecei a rir da minha própria situação. Ah, tá. Você escrevendo... Eu não era humorista. Eu não era humorista. Eu fiz uma primeira tentativa de escrever uma música séria, e eu achei ela tão ridícula. Mas, por exemplo, você tava escrevendo o quê, por exemplo? Aí eu tava... Era... A música original é Como Pôde Me Abandonar. Ah, nossa! Como Pôde... Como Pôde Me Abandonar. Aí o título no final é Como Que Você Pôde Abandonar Eu. Vé! Mas, cara, muito melhor. Como Pôde Abandonar Eu. Porque, sinceramente, cara, a primeira versão, e eu não tenho... E é engraçado que eu tenho a original dessa música escrita no caderno. Cara... Que eu escrevi no caderno em 1998. Guardado... Tá lá na casa da minha mãe. Mas eu não tenho a original da original. Como assim? Que era a música original. Ah, tá. Que era a música anterior que era pra ser séria. Eu já errei umas três músicas, sim. Que eu quis escrever sério, e ela saiu engraçada. Aí... Aí no começo, mas tinha um negócio que eu queria na música mostrar momentos do nosso amor em que eu tinha feito tudo por ela. Mas, pô, é difícil você traduzir isso pra uma música. E aí na hora que eu fui ler, eu pensava... Cara, tá ridículo, velho. Até porque você não devia ter feito muita coisa também, né? Eu não tinha descrédito todo. Eu levei você no rabino. Não, é. Eu não era melhor das fotos. Aí... Aí eu comecei a escrever umas bobagens. Assim, como ela tava de namorado novo, aquilo vinha muito à minha mente, porque eu sabia quem era o cara. Você imaginava que ela ia escutar aquela música, ia dar um negócio... É, ia dar um... Aí no meio, eu meio que liguei o foda-se, velho. Eu falei, vai ser muito mais engraçado. No meio, eu desisti da música. A real é, eu desisti da música original, escrevi a música palhaçada. Só que eu não sei porque eu tinha avisado no sarau que eu ia tocar uma música. Então todo mundo esperou uma música bonitinha, porque eu tava num puta momento down. E aí eu me chego com essa presepada aqui, ó. Como que você pôde abandonar eu, se nós foi sempre feliz, esse moço nunca te mereceu, e eu sou o que você sempre quis, aqueles olhos verdes eu garanto que é lente, o meu é mesmo, mas é natural, e aquele volume olhando de frente, é enchimento, aquilo não é normal, o BMW deve ser roubado, já meu Belinão você me viu comprado. Foram 15, prestação que eu paguei atrasado, mas só faltam duas e eu vou quitar. Agora que eu quero ver, você sofrer na mão daquele mané, eu nunca fiz a sua doer, o apelido dele é tripé, e como que você pode abandonar eu? Se nós foi sempre feliz, esse moço nunca te mereceu, e eu sou o que você sempre quis, se ele faz direito eu faço um enfermagem, se lutar jiu-jitsu eu jogo dominó, se ele só bebe whisky Johnny Walker, eu só bebo drulis e skin cariol, assina as férias dele e vai pra Nova York, pegue um avião, embarque, desembarque, muito melhor é lá em Caldas Quero ver ter água quente lá no Central Park, agora que eu quero ver, quem vai te levar pra lanchar, coxinha, esfirro e pastel, e dividir um baraná, e como que você pode abandonar Se nós foi sempre feliz, esse moço nem belinão tem mais É, tem umas referências aí, é, eu acho que não tem mais skin cariol Qual das novas é maravilhoso Eu adoro a última estrofe que faz Vê se lá tem água quente no Central Park, é o que? Não, quero ver ter água quente no Central Park Qual que é a última estrofe? Eu acho que eu gosto, tão bonitinho que é Mas fica sem você, não sei se eu consigo Você foi embora e me deixou chorando Beijo a calcinha que você deixou comigo No meu fio que tá, tá rolando vando No meu fio que tá, velho Aí não tem nem fio que tá, nem vando mais A fio que tá já não tem, é um bom fio que tá Mas é bom fazer isso, a molecada que não sabe o que é, vai pesquisar Até peço desculpa que eu tô muito rouco do final de semana aí dos shows da banda Era época que, cara Era época de som... 3 em 1 Não, aquele que você tirava do carro, como chama? Ah sim, sim Gaveta Gaveta, gaveta, gaveta Gaveta, gaveta Chegava na barzinha com aqueles montes de... Ah, som O som gaveta O tojo embaixo, né? O tojo embaixo O cacete do planeta tinha um negócio que eu achava ótimo Que eram algumas skets que eles faziam Que eram os playboy na balada, todo mundo com som de carro na mão E uma blusa por cima do ombro, era maravilhoso Todo mundo com som na mão Cara, o que é retrato do tempo, né? A gente achava normal É Precisava entrar com som na balada Total Por quê? Porque se não o deixou no carro vai ser roubado Vai ser roubado O que aconteceu? E é uma coisa mesmo Ah, tá E eu não, né? Não A realidade... A música retrata o seu momento É por isso que tem música que eu escrevi Pro primeiro disco 2008 Que hoje a gente ouve e fala É Porque é claro Que coragem é essa que eu tive de escrever esse negócio Eu não escreveria nunca hoje Teria todo cuidado do mundo Mas às vezes é o retrato do tempo Mas por exemplo Aliás, você sabe Não, mas só pra fechar essa música Aí você tocou lá no sarau O que que os caras Os caras estão esperando uma música Ah, eles riram pra cara Rimos muito Rimos muito E aí eu vi que ela era uma excelente música de churrasco Entendi Eu não tinha pretensão de ser músico Era a minha música de churrasco E aí eu tocava em churrasco Tocava na churrasca em Goiânia Aí eu me mudei Em 99 eu mudei pra Bauru Aí tocava em churrasco em Bauru Até chegar um dia Que eu fui num churrasco Na casa de uma outra pessoa Em Brasília Um cara tocou minha música Falou que era dele O que? Aham Essa música Ele falou É, ó Toca a sua música O cara fez Como? Eu falei Nossa, essa música é minha, velho Não tinha registro Não tinha nada Cara É, nem me preocupava com isso Só que lá em Bauru É que eu comecei realmente a pensar na música Mas nunca mais escrevi nada Quando a banda Só tinha essa? Só tinha essa Só tinha essa Mas tinha um caminho aí, né? Tinha um caminho E na verdade eu escrevia crônica de humor Já escrevia? Escrevia crônica de humor Mas no formato de crônica? É, no formato de crônica Publicava, tal Aí, mas assim Como eu falei Eu não tinha pretensão de ser músico Lá pra 2005 Quando realmente começa essa E eu já tô velho em 2005 Eu já sou Eu já tenho 28 Em 2005 Então Aí é que começo De verdade Aí é que começa Engatinhar a banda E aí eu começo a escrever Pro ambiente do bar Então Eu quero escrever No 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 conceito Bem humorado Mas o que eu tenho A minha disposição É o bar Aí a próxima música Que eu escrevo É o Não Toco Raul Ah Que é uma música Pro bar Exato Entendeu? Todo mundo que já Viu o cara tocando em bar É Toca Raul Toca Raul, tal E na época Eu não sei se não existe isso Não sei se hoje O pessoal pede as músicas Pro WhatsApp Eu não sei É, não sei Era bilhete É Guardanapo Era guardanapo O bilhetinho que você recebia Mais da metade Era Toca Raul E aí eu fiz Você vê qual é o retrato do tempo Eu nem acho que isso Seja tão presente hoje Talvez o pessoal não entenda Por que Porque do Toca Raul Cara, era muito esse negócio Era muito Aí O Cacete Planeta Acho que zoou Conheci em algum momento também Do Toca Raul Ah, com certeza No jornalzinho Ou na revista E aí Você vê que é uma música Cuja letra Ela é toda se passa Ela é Que ano? 2000 E eu escrevi isso em 2006 Tá Em todo bar que a gente vai tocar Tem sempre lá no canto O cara com a baba por fazer A camiseta com a cara do Tchê Com um buraquinho nela Onde havia a estrelinha do PT A namorada dele você vê Patinha indiana Cara, olha pra você ver Como os tempos eram outros Nessa música eu cito Um partido político Coisa que eu nunca faria hoje É E não é Sabe Só pra não entrar no Era só É Não tinha maldade nenhuma Tanto é que essa música Foi meu primeiro cancelamento Na época Na época É mesmo Na época Porque a gente pegou Eu mesmo na minha casa Fiz um clipe Juntando imagens Se bobear esse clipe existe Existe É bom pra caralho Porque é o seguinte Eu peguei imagens Eu colei imagens Que faziam sentido pra letra Usando o movie maker É Usando o movie maker Nossa Em todo bar Foto de um bar Que a gente vai tocar Foto de alguém tocando Tem sempre lá no canto Aí tem uma pessoa num canto Um cara com a barba por fazer É um cara com a barba por fazer A camiseta com a cara do Tchê Certo Aí tinha um buraquinho Na camiseta A estrelinha do PT Não sei o que Aí tinha A namorada Aí descrevia a namorada Aí quando chegava no refrão Falava Eu não toco Raul Nunca era o Raul Era um Era 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 o Raul Era eu não toco E tinha Raul Gil Ah tá Era um Raul Aí tinha o Raul plasma Piada né Raul Gazola Raul Gazola A galera ficou brava com isso Não 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 é com isso O clipe é muito engraçado Aí na última estrofe Quando é só o instrumental Aí a gente colocava Aquele cachorrinho Que parece o Raul Seixas Sim sim Sabe aquele cachorro Que é maravilhoso Cara E eu Eu juro Quando eu escrevi a música Até porque Eu sempre fui muito fã de Raul Eu não entendi A maldade da música Porque eu não Eu não tava falando Mal do Raul na letra Cara O pessoal viu maldade É Viu maldade O Raul porque achou ruim É Aí Aí Os fãs do Raul O fã clube do Raul Não sei o que Eles fizeram Grande movimentação Nossa Tanto é que pro disco Eu soube Eu nunca falei com ela Mas eu soube que a Kika Seixas Não liberou Uma frase Porque tem um Tem um estrofe Que diz A gente fala A gente brinca com o Paulo Com ele Fala Aquele alquimista Nada a ver E as viagens De um diário De um mago Mais falso que o menudo Aí eu dizia Essa idolatria Por Raul Parece aquela Velha opinião Formada sobre tudo Ela não liberou Essa frase Pro primeiro disco Tem isso Você não pode citar Uma frase De uma outra música Como É Você tem que dizer Que é uma citação Ela não liberou É o que a gente soube Na época que gravou o disco Eu nunca falei com ela Tô repassando informações Mas Eu acho que muito É porque E eu lembro Que eu tive Um primeiro choque Na minha vida De que Eu não escrevi Nessa intenção Eu adoro o Raul Mas Para quem ouviu Era muito claro Eu acho estranho Que as pessoas Devem ter levado Para o outro lado Se não viveram Nessa época Tudo bem Quem ouve hoje Pode falar Ele não gosta do Raul Mas era muito caro Foi em 2009 que você gravou Não A gente gravou em 2008 É tipo Os caras chatos Que ficam pedindo o Raul É isso Mas respingou até Depois que a gente entrou Na banda Que a gente foi tocar Uma vez Nesses eventos Assim também Alternativo Ah tá E aí a gente tocou Então a gente tocou Evento ou festival? Festival A gente foi tocar Nosso A gente foi tocar Esse som A galera foi para cima Do nosso técnico De som de PA Falando Para bater Que porra é isso aí Tocando isso aí Como é que não toca Raul? É que fã de Raul É brabo né Os caras são fãs E quem gravou E quem gravou As guitarras Do primeiro disco Foi o guitarrista do Raul O Rick Então O Rick O Rick Ferreira Cara É um negócio assim Eu tomei um choque Porque eu entendi ali Aliás Não entendi Porque depois eu fiz pior Mas Mas foi a primeira vez Que eu tive contato com Escrever uma música Você perdeu o controle Sobre ela É Lançou Você perdeu o controle Sobre ela Total Então Eu entendi que É Você vai escutar Sabe Independente do que for Eu não toco Raul É o que você falou né Você escreveu uma música Você não tem controle Porque as pessoas vão entender Por ela Eu tenho absoluta certeza Eu dou All in Nas fichas Que se Raul Tivesse vivo Ele teria dado risada E cantado essa música Também acho Que no show dele Falou Galera Vou tocar Imagina ele tocando Eu não toco Raul Sabe É muito engraçado Por quê? Porque o Raul Sempre foi um cara Contra a idolatria Ele sempre falou isso Eu sou fã do Raul Eu acompanhei o Raul Minha vida inteira A gente gravou Raul A gente gravou Lá do B Lá do B Uma música Mas é Love O que o Gus me mostrou Eu nem conheço O Gus é muito fã né Que era um amigo nosso O Gus Era Era Não Está vivo ainda Graças a Deus Que Deus o tenha Que Deus o tenha Finado o Gus Tinha alguém fazer essa piada Não era o Ventura Falar assim Saudade do meu pai Gostaria que meu pai estivesse aqui Para ver esses outros Mas não É que ele está viajando Foi para o A galera começou a chorar E no final eu só estava viajando E o Eu falei no passado Foi ele que me mostrou Essa música E a gente gravou Linda a música Linda Eu acho uma gracinha A música que é sobre vida de música E o Raul Até nesse programa Que a gente está conversando Conversando aqui Antes de começar Do Júlio Ettore Que a gente fez Ele fala muito sobre o Raul Eu não conhecia esse lado Do Raul Onde ele andava de terno e gravata Executivo e não sei o que E depois ele foi Executivo de gravadora É cara Muito louco Eu sou muito fã do Raul E aí cara Quando essa galera Porque a galera Teve gente que me amassou de morte No começo da internet Orkut E-mail Pra caramba Não existia a palavra cancelamento Não Não existia a palavra cancelamento E o cara falando Eu lembro que tem um grupo de Vou te matar Motociclistas Aqui do interior de São Paulo Que falou A gente faz um encontro anual E a gente vai te pegar A gente vai te achar Você vai fazer tal show Tal dia Mano Era desse nível E eu pensava Cara Mas Os caras não entenderam Os caras não entenderam Foi a primeira vez Que eu tive esse contato Fazer música Repito É retrato do tempo Quando a gente Quando eu escrevi Vou falar eu Pra eu puxar o Porque eu escrevi sozinho Com a música Resolução Se for ameaçar Ainda ameaça Essa é a ameaça É ele Coloca a imagem dele É esse cara Corta Esse indivíduo aqui Que escreveu Resolução Resolução Fecha a cara Desse indivíduo Resolução Ai cara É uma música Que eu escrevi Ela em duas partes Ela é Ela é uma música Que fala Vou namorar um traveco A palavra traveco Tinha um contexto Claro Em 2007 Tem outro hoje A gente parou De cantar essa música Que não perde sentido Só que Pra você ter uma ideia Na época A Nani Nossa amiga Nani People Ela queria gravar O videoclipe É Entendeu Pra você ver Como não era E aí veio um grupo De Acho que trans Lá de Uberlândia Dizer que era o hino deles Então tinha outro peso Tinha outra conotação Quando Aí essa música A última versão dela No Youtube A gente tirou do ar Porque embaixo Era só a gente Só a gente reclamando Do traveco E está tão superficial A interpretação de texto Que na verdade Não é uma música Que passa longe De ser homofóbica Ela é machista Ela é uma música machista Porque eu digo Que é mais fácil Namorar um traveco Na palavra traveco Sim Na letra Do que uma mulher Sim Entendeu Porque eu estou dizendo Eu até ganho um amigo Joga a bola comigo É mais masculinista Do que homofóbico Exatamente Esses grupos novos Assim Redpill Seria uma música Dos Redpill Só que é engraçado Que Aí beleza Eu tomo outro cancelamento Porque minhas músicas São machistas Eu lembro quando Saiu o primeiro disco Não existia a palavra Cancelamento ainda Em 2008 E eu dei várias entrevistas Das pessoas falando assim Mas suas letras São machistas Eu falo E eu perguntava Mas em que ponto Você chama a mulher De feia De baranga Você fala Vou namorar Pega uma baranga Na outra letra Você fala de Você está convencendo A mulher a fazer Sexo anal De uma forma ridícula E eu parei Cara É muito engraçado Como vai mudando Porque eu tinha Quando eu estava escrevendo Eu tinha total certeza Que as pessoas entenderiam Que é um idiota É É um idiota escrevendo O cara O cara que está cantando É Chamando Dizendo É um loser É um loser É Não é o retrato Da minha vida Exato O cara que fala Eu não estou defendendo Uma tese É uma música engraçada É que nem o Traj Cantando Nós somos inúteis É isso Sabe Ou ele A gente somos A gente somos inúteis Desculpa Cara Aí Só que Até hoje Até hoje Só que hoje Eu compreendo Só que é muito ruim Porque quando eu vou Escrever uma música hoje Isso é um bloqueio mental O que vão pensar O que vão pensar Da música Lá no primeiro disco Eu não tinha isso Então as letras Do primeiro disco Eu acho mais engraçadas Só que eu acho elas É óbvio Elas são muito mais escraxadas Mas É mas eu entendo isso Porque Da mesma época Do mundo canibal Pra quem não sabe Era uma época Que a gente estava testando Todos os limites Cara A gente vinha de uma ditadura Cara eu lembro Quando eu vi O primeiro palavrão Do Lulu Santos Cantando tesão Do Paulo Ricardo Na rádio O Paulo Ricardo Falando tesão Caralho O cara falou tesão Na rádio Então assim Aí começa a liberar Liberar E vem muito canibal Vem essas bandas Engraçadas E a gente começa A testar o limite Vamos falar putaria Vamos falar não sei o que E aí todo mundo testando E todo mundo fala Que foda E aí depois Agora a gente está vivendo Um negócio Galera Vamos pensar bem Agora É outra época Mas não dá pra tirar O contexto Do que é que foi criado Não pode tirar o contexto E hoje O pessoal analisando Friends Com o olhar de hoje Com o olhar de hoje É um absurdo Entendeu? E a gente cara Eu sempre falo Para de achar Que uma piada No nosso caso Como humorista Ou uma música No nosso caso Como banda De que é uma defesa De tese É Uma opinião Formada Não é uma defesa De tese Cara Eu estou tentando Te divertir É Você entendeu? Eu vou errar E vou acertar Ou você acha Que o Messi acertou Todos os pênaltis Que ele bateu Na vida dele Exato Pô cara É assim velho É por tentativa E erro Agora É claro Hoje a gente tem Muito mais cuidado Mas quando a pessoa Aponta pra mim Me Me acusando De De Machista Nesse sentido Eu juro Eu ainda Até hoje Me surpreende Entendi A falta de interpretação De capacidade De interpretação De texto Da pessoa Não sou eu É um loser Cantando Roque das Aranhas Do Raul Seixas Hoje ia ter problema Sim Bem grave Eu vi o Ettore É então Várias músicas Se você for trazer Pra luz De hoje Vários sambas Sim Iam ter problema Pegaram o Chico Buarca Há pouco tempo É mesmo Por causa De Qual que era a música Com açúcar com afeto Não Acho que não era Essa daí não Cara Era uma música Que chamaram Falaram que era machista Não lembro qual Nossa o Chico É então Eu acho muito engraçado Quando a pessoa Me chama de machista Sem conhecer minha vida Eu sou um baita De um pau mandado Eu posso afirmar Eu também sou um pau mandado Você pergunta Fala E aí Vamos fazer tal coisa Ela fala Não sei Ah não sabe Não sabe Então Pelo amor de Deus Quem decide o que Pelo amor de Deus Escolhe aí E a gente vê Mas eu achei Que você ia gostar É E a gente fala grandão É Porque hoje nós vamos jantar Exato Ela falando Ah não quero Você fala Eu também Nem estou Tava muito capi Aí falei Igual estava falando Igual estava falando Eu imagino Igual estava falando Só pensei em alto Eu imagino A Flávia A minha esposa Também é muito Cheia de regras De alimentação Sabe Minha mulher é nutricionista É Escuta a Flávia Outro dia eu fiz um pão de queijo Que ela ensinou na airfryer Eu tenho que agradecer a ela É bom pra caramba É bom pra caramba Assim de comer Assim não é Eu estou Eu tento dicas Dicas É Aí A Flávia também É toda Encarnada Aí as vezes eu chego em casa Falando Estou pedindo uma pizza Hoje é pizza Hoje é pizza Eu só chego e falo assim Hoje nós vamos pedir uma pizza Ela fala Não Hoje é de dieta Você fala É É claro Esqueci Eu imaginei É outro dia E pizza que eu estava falando Mas é integral Aquela Integral Você muda até o tom de voz Fala Não Eu estou mais pra pizza integral de rúcula Pizza que eu queria dizer é nada Tudo acaba em pizza Os caras não sabem Eu quero pizza Mas só o recheio de rúcula Nem a massa eu quero O tomatinho Nem chama de pizza Eu vou falar que é o É o recheio Da de rúcula Mas também Mas também É Mas aí mais da cor que você quiser Os caras nem Os caras Pão mandado igual eu É que a gente quer só fazer A pessoa feliz Não tem discussão Cara Mas eu acho que também Tem muita coisa de idade Hoje em dia Você não quer Não quer brigar Né cara Pra que? Pra que? Deixa eu falar Tipo não é uma coisa que você vai fazer Você faz questão numa pizza Não faz essa questão Cara Um dia eu pedi um bife Veio Quase que pedi um Um fernegan Pro bife O cara pegou e falou assim Você quer que toque? Não 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 Tá muito trabalho Véi Queimando no brando Seu bicho Pôs mais novo Você ia reclamar É Não Tá muito trabalho Cara realmente Você velho traz uma experiência É Você não quer trabalho Você não quer trabalho A experiência Ela tá de mão dada Pro desânimo O cara te fecha na rua Você fala Se eu xingar Ele pode xingar de volta Ele pode pegar e Pode dar ruim Pode dar ruim Então deixa quieto né Ou então se assume Não tá Eu errei Exatamente Mas cara Mas realmente O jovem O ímpeto do jovem Brigar é muito grande Eu tenho que provar Que eu tô certo O Paquim tá sempre certo Ele quer provar Que ele tá certo Mas é jovem É Mas é do jovem Mas chegar o ponto Que ele vai falar Não Milena É isso aí mesmo É Mas vai demorar Porque ele é jovem O negócio Eu sempre Cara Quando você é jovem Você tem um ímpeto De provar o ponto É Cara Eu Você tem certeza É Você tem certeza Hoje É a coisa que eu acho Que eu mais Me orgulho Eu sei Em alguma coisa Que eu sei que eu tô certo A pessoa que tá falando comigo Que tá errada É muito bom né Quando você tá certo E deixa a pessoa Achar que tem razão Pode falar Pode falar Aí você vai embora Sozinho Sabendo que você tem razão Sabe aquele filme lá Do A Procura da Felicidade Do Will Smith Quando ele tá rindo E tá todo mundo triste É você andando a mão Eu acho que tá certo É por isso que não tem treta Aqui entre nós É É A gente pode ver Você quer ver os erros Você quer ver Assume 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 Não, não, não É Vida que segue Direto Direto 99,9% das vezes A plateia não percebe É né Ah, vamos embora Porque é de casa com o bico Entendi Essa é a vantagem também Tem uma banda bem humorada Então Vida que segue Agora tá tendo um novo problema A banda Que é o tamanho da letra Que vai Vai no set list Que vai no chão Não enxerga mais Não enxerga mais Tem duas páginas Antigamente era uma página E Agora são duas páginas Arial 74 Cara Que Isso porque E é abreviado Não cabe mais E outra coisa A gente muda o show Todo ano Então desde o começo do ano É a mesma ordem Já dá pra ter decorado A ordem Pra que vai decorar Pra que decorar Não, o ponto de A galera hoje em dia Tem esse esquema Do pega o celular E fica passando um letreiro Tem Pedindo música Nem isso mais A gente consegue ver Antes do show O cara tá pedindo lá É, antes do show Tem que afalar Não põe isso daí Porque a gente não consegue ver Fica Todo mundo aqui Para de tocar A música já tá lá na frente Eu tô no começo Ainda tentando ver O que estão escrevendo Os caras fazem isso agora No celular É, escreve no celular Tá passando assim Fica escrevendo Toca tal música Próxima vez que eu vou dar O meu pix Assim de volta É Vai Deixa o tempo Cara Maravilhoso O cara pedindo aqui Você de volta Aqui ó Fechou Fechou muito Maravilhoso Deixa pronto Ai meu Deus De vão pedir É fato No próximo show A pessoa fala Você aí ó Que tá pedindo tal música O Chiquinho tem um recado Pra você Superchat Fica alguém aqui Colocou a conta do banco Caiu Caiu Vamos fazer um show Vamos fazer um show assim A gente faz Põe só 10 músicas E o resto O resto é superchat O show é Faz o pix E aí Cara Fechama Segundo que vem Segundo que vem Você vai gravar aqui Ah com certeza Eu sempre tô aqui Não mas eu digo assim A noite Porque as vezes você faz a tarde Sim sim A noite é a noite A noite é mais certeza do que a tarde A tarde as vezes não Não mas Ah tá Porque eu chamo assim pra ir um show É normal Vamos encerrar a turnê Vamos encerrar Não mas é mais tarde Não começa 9 Começa às 9 Ah As vezes aqui acaba as 10 Aí eu dou Dá uma colada É muito legal Só chegar a tempo De fazer o pix Onde vai ser 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 Encerramento da temporada Então lá não tem só comédia Então tem show também Eu acho que só tem o nosso É só o nosso O show é Porque eu só vi O resto é só comédia Que legal Mas o nosso cara O show tá ficando cada vez mais Show de comédia mesmo Sabe Mas tem falatório também Tem história ou é Tem É mesmo É Parece que não conhece É Aí para a música E vai contar Você acha que não conhece A gente migrou pro teatro Então agora A banda basicamente Toca em teatro Entendi Porque Quando a gente Entendeu O teatro já tem Outra pegada É A gente entendeu uma coisa Que é o seguinte A galera Que a gente tocava Na balada Na casa de show Essa galera Vai ao teatro Só que a galera Que vai ao teatro Não vai na balada Entendi Você entendeu É Então a galera mais velha Que tem filho pequeno Quer ficar sentada Quer ficar sentada Então Tipo por mim Eu também Quando alguém fala Vamos pra tua lugar Tem lugar pra sentar É a primeira coisa que você pergunta O Fábio Porchat Perguntou no programa dele Falei assim O céu Como é que você quer o céu? Eu falei Com lugar pra sentar Como você imagina o inferno Sem lugar pra sentar Ele é igual ao céu Só que não tem lugar pra sentar É igualzinho o céu Meu irmão Só não tem lugar pra sentar Tem um chato Querendo te cancelar Pra qualquer coisa Você falou Aí Eu Cara O show da banda De teatro Pra gente Pra mim principalmente É uma extensão Do meu show de comédia É E o show de comédia É um círculo Com uma vantagem imensa Que eu não enjoo Que eu faço um aqui Outro ali Mas o show de comédia Eu já comecei Eu aumentei o número de músicas No show de comédia Porque eu entendi Que isso funcionava muito bem Eu toco trechos Tal Historinhas E no show Da banda Eu acabo tendo a liberdade Por ser teatro De envolver melhor A plateia Contar piada Contar história Você fez aqui Da vez que você veio Aquela que você toca Em várias línguas lá Ah Eu acho que sim Você ainda faz? Não A gente não faz mais Não faz as línguas Não faz as línguas Faz a música Porque a música é uma homenagem Ao Reginaldo Rossi Que é padrinho nosso É dele É dele a música Tem a galera que pensa Que é da gente Sério? É Mas é Galera mais nova É a molecada nova Galera que não Mas é ótimo Quando o Rossi Nos conheceu Assim Cara Foi imediato Ele foi um querido Com a gente Ele apadrinhou mesmo Mas conheceu Por causa que vocês Tocavam essa música? Não A gente conheceu Ele no aeroporto A gente já tocava Essa música E fomos tietar Ele no aeroporto Do Galeão Dei uma camiseta Eu tenho até as fotos Desse dia Eu de cabelão Talvez a gente A gente tenha se Identificado Por isso também Ele também estava Bem despenteado no dia A gente estava bem Pavecido Eu com a camiseta A gente andava Com a camiseta Escrito Rossi Com a fonte Do Corne Aquele R invertido Assim Rossi Aí E fazia show Com essas camisetas Aí a gente Deu uma camiseta Dessa pra ele E falando Cara a gente toca A gente é muito fã Um tempo depois A gente foi gravar O primeiro disco Aí a Maica Era a gravadora Falou Vocês tem que gravar Essa música Ela é muito engraçada Mas essa música Não é nossa Ele falou Não vamos conseguir A liberação Com Rossi Aí eu Joguei Falei Eu só vou gravar Se for com participação Dele Senão não faz sentido Gravar O cara fez É mesmo Vamos tentar a participação Dele Catou um telefone Confirmado Nossa Assim Você jogou Eu joguei Assim Trocou né É Nossa Meteu um troco Ele meteu um Ele meteu um Seu ladrão E eu tava com o zap Na mão E não sabia Eu tava escondido Atrás do dois Você achou que o dois E o zap Aí Cara Ele foi gravar Com a gente No dia da gravação Lá no Rio de Janeiro A gente gravou Esse disco No Rio de Janeiro Com o Marcelo Susequinde Que é de quem você conversou Aqui com O Julietore O Susequinde Gravou nosso primeiro disco Ele gravou muita gente boa O cara que tem toda a experiência Pô A gente tava vivendo um sonho E aí o Reginaldo Rossi Foi gravar E passamos o dia com ele E ele muito grudado A mim Muito querido comigo Era a segunda vez Que a gente via A partir dali A gente construiu realmente Uma amizade Porra E aí Ele me ligava A gente encontrava Sempre que ele vinha São Paulo A gente fez vários programas De televisão Junto Tem o fatídico programa Da Eliana Que eu faço Ai é muito triste Por que triste? É o primeiro programa nacional Que eu faço Tá Muito deslumbrado Muito deslumbrado Eu sou um menino ingênuo De Goiás De repente Você tá no programa Da Eliana De repente Eu tô passando som Assim Rossi tá lá fora Fumando um cigarro Com o cara Aí Eu tô aqui Tocando Feliz Passando som Passa a Eliana Já Organizando pra começar O programa Lindíssima Lindíssima Eu passei Ó Você faz aquele Lobo do pica-papa Ok Aquele 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 robozinho Que tira a pena Lá Como se chamava Frank O puxa Eu saí De lá Correndo Fui Chegar no Ross Muito ingênuo Muito molecão Falei Ross Eu acabei De conhecer Minha futura esposa Sério? A mulher da minha vida Falei isso O Rossi virou e falou assim Acho melhor você também Pedir ao marido dela Que está aqui Isso Que maravilha Que tem só um detalhe Que eu preciso de falar Era o João Marcelo Bosco Ah na época era ele Era o João Marcelo Bosco Filho da Elisa Olha o tipo de gente Com quem eu me queimo Entendeu? É só o João Marcelo Bosco Dono da trama E eu Esse é o tipo de gente Esse é meu cartão de visita No show business brasileiro E aí Mas voltando ao Rossi Cara tem várias histórias do Rossi Muito maravilhosas Muito maravilhosas Ele E aí ele me ligava Tinha Nextel Então era Uma vez Duas vezes por semana Ele me chamava Pra conversar asneira Nada Ah é? Nada E a gente batia papo Eu adorava bater papo com ele Ele é um cara muito legal De contar histórias Ele contava histórias Maravilhosas Ele contava uma história Que eu amava Que era idiota Mas eu amava tanto Porque o Rossi Cara É um cara muito culto Ninguém sabe Porque ele Por rotularem ele Como o rei do brega As pessoas não sabem O quão culto ele era Um cara muito culto Que lia muito Tocava piano bem Gostava muito de música Erudita De música antiga Várias coisas Que as pessoas não sabem Do Rossi E ele era um cara Que tinha histórias maravilhosas Só que ele era Zero preconceito Zero Com quem fosse Da classe social que fosse Ah sim Sabe Da origem que fosse Então ele falava as coisas Sem o menor preconceito Aí ele conta que Uma vez ele estava saindo De um show Lá no interior de Pernambuco E A van Onde ele foi sair do show O pessoal protegeu ele Vem um monte de segurança Ao redor dele Protege Para ele poder entrar na van E ele sabia A van Ele mesmo falando Motorista Vai devagar Que estava muita gente Gente rodeando a van E o motorista Foi aqui Foi ali Conseguiu Sabe E saindo Foi No que a van Começou a arrancar Com uma boa velocidade Ele olhou Ainda tinha um cara correndo Atrás Da van Tinha um cara correndo Tipo o Exterminador do Futuro Tipo o cara não parava Aí o Rossi ficou com dó Porque já tinha andado pra caramba E o cara correndo atrás da van Não para O Rossi falou Pelo amor de Deus Para a van Aí o motorista Para a van Abre a porta da van O cara para na porta da van Pegando o Rossi E fala Rossi Eu também sou viado Cara o Diego Rossi O Diego Rossi me contou isso Eu ria tanto Aí no dia Eu imagino se não tivessem parado a van O cara está até hoje Atrás dele Para falar isso Aí nós fizemos um show De lançamento do disco Aqui em São Paulo Na Mata Café Aí estava minha família Todo mundo Rossi participou E Cara Cada dia era uma lição Que ele dava Eu lembro que A gente marcou Sei lá O show para nove horas da noite Ele chegou às nove Ele chegou no palco às dez Porque ele cumprimentou Todas as pessoas do bar Cara Lá de dentro da cozinha As pessoas estavam no bar Ele comentou Tirou foto Abraçou Um querido Aí Na hora de ir embora A gente ficou no camarim Enrolando Então o pessoal foi embora antes Mas ali a gente ficou desmontando E tal E eu acompanhando a minha família Perdi o Rossi de vista Aí O Roberto Que era o assistente do Rossi Falando assim Rossi quer falar contigo Ele está te procurando Eu falei Cadê ele Eu perdi ele Ele estava tomando O uísque dele Para lá E tal Eu demorei um tempo Para encontrar o Rossi Encontrei já na saída Ele falou Cambota Eu estou te procurando Eu falei O que foi Ele falou Eu quero dizer Que eu também sou viado E era só isso Virou um callback Cara Ele era muito engraçado Ele era muito divertido Aí tem uma vez Que Eu estava viajando Goiânia Goiânia é São Paulo Eu fazia muito esse trecho de carro Muito Na época Quando comecei Mas não tinha dinheiro Para pegar avião Então Eu tinha um Peugeozinho Você lembra desse Peugeozinho 1.0 Para Curitiba com ele Para Curitiba com ele Quando a gente foi gravar O clipe aqui na sua casa Aí você estava com ele Ele era o Peugeozinho E aí Ou esse Peugeozinho rodou E esse rodou Peugeozinho 1.0 E eu Botava ele O que ele fez Goiânia São Paulo O Zezé do Camargo Não fez Cara Ele fazia Não foi parado Pela polícia Aquela vez Foi dele Ou era no Gol Já Qual Qual Se você deu o CD Para o policial Caramba Lembra Ah não Não Da vez Ah Depois acontece Era do Golzinho já Era do Golzinho Eu não Eu acho que ainda era Eu acho que era ele Foi antes de você pegar o É foi Foi antes Era o Peugeozinho Enfim Os veis falando É os veis conversando Nextel Na altura de Ribeirão Preto Era 9 horas da manhã Mais ou menos Eu tinha saído de madrugada De Goiânia Eram as 9 horas da manhã Lá em Ribeirão Preto Não Desculpa Eram as 7 horas da manhã Ribeirão Preto O dia tinha acabado De amanhecer Eu na estrada Lembra direitinho Passando em Ribeirão Preto Nextel Rossi 7 horas da manhã Pensei Não é possível Ele não dormiu ainda Não tem a menor lógica Ele me ligar 7 horas da manhã Cambota Tudo bem? Eu falei tudo E aí? Beleza? Rossi Estou ótimo Estou ligando inclusive Para dizer que precisamos Fazer o show no Recife Nunca fizemos um show no Recife Até hoje Pedra Letícia Nunca fez show no Recife Nossa É o grande X do Pedra Letícia Até hoje Nosso sonho é fazer Show no Recife Porque É a cidade do Rossi É a cidade É a É É uma cidade que Para mim Tem muito a ver Com Ariano Suassuna Porque É o cara que Moldou meu jeito De fazer comédia E ainda é Pernambuco Que é a casa Luiz Gonzaga, que é o meu maior ídolo da música então pra mim ia ter um significado muito diferente, nunca consegui fazer Pedra Letícia no Recife, enfim ele falando, no telefone não é possível que esses filha da puta não vão marcar um show no Recife com Reginaldo Ross e Pedra Letícia eu falava, não é possível isso é um bando de filha da puta que precisa conhecer porque Pedra Letícia é de fuder, e ele falando desse jeito, e eu falando é, não, nós vamos conseguir marcar precisa arrumar um contato, ele falou eu inclusive estou aqui agora na rádio nós estamos ao vivo na rádio ele falando assim cara, já tinha uns 15 minutos que ele estava conversando desse jeito inclusive estamos ao vivo na rádio eu falei, você está louco me avisa antes, cara ele me ligou ao vivo que doideira, cara ele é muito maravilhoso, cara muito maravilhoso cara, eu gosto eu gosto muito dessas histórias e culto, velho pouca gente sabe um cara muito culto muito legal muito astral bom muito astral bom o Falcão também, né? o Falcão é o Falcão é outro cara maravilhoso o Falcão já esteve aqui então, Fabinho temos que trazer o Falcão cara, já deve umas 10 pessoas que falaram aqui tem que trazer o Falcão o Falcão é muito legal o Falcão é muito legal e inteligente mais então é um papo bom o Chico Pinheiro veio aqui e falou ah, vocês tem que trazer o Falcão e contou umas histórias e tal e aí, então assim a gente sabe que a nossa a nossa trajetória teve umas ajudas tipo essa do Rossi agora quem não se ajuda é nós mesmo é mas vamos colocar a linha do tempo então vocês gravam grava o disco o primeiro disco depois de o que? o que acontece? 3 anos a banda começa em 2005 2008 a gente grava o disco 2007 para 2008 por qual gravadora? pela IMI como foi esse contato aí? o contato foi que a gente começou a estourar no YouTube por causa do Banguela ah, ele pegou uma você sabe eu já te contei essa história já, mas o Banguela pegou o clipe que a gente gravou lá no barzinho que foi de qual música? do Como Que Você Pôde postou no Jacaré Banguela que era bombada que era bombadaço Rosana Herman viu ela acompanhava chamou a gente para ir ao Pânico na rádio aí nós começamos aí bombou o vídeo nós fomos dos primeiros vídeos do Brasil a dar um milhão de views cara aí bombou o vídeo e era uma época que a gente nem entendia direito essa questão viral né quando bomba lá cada um no seu quadrado sei que bomba a gente não entende direito o Mamute lá o Mamute a gente não entende direito o que é um viral então as pessoas também não entendiam direito o que era o Pedra Letícia é uma banda de zoeira é uma música só que as fizeram entendeu porque as atores ninguém entendia nada aí veio a gente recebeu várias propostas de gravadoras escolhemos a Yamaha a gente pôde escolher gravador aí gravamos um disco muito foda com o Marcelo Susequini já tinham as músicas fizeram um prodígio mais ou menos perguntaram vocês falaram que tinham tem quantas músicas eu falei tá pra base de umas 20 é se as 20 escolhe quatro é isso tanto é que tem uma história ridícula que é me pediram eu tava atrasado com as músicas o cara falou até amanhã você tem que entregar quatro músicas cadê porque pra eles já tava pronta as músicas aí eu falei não tá então eu vou gravar aqui uma guia essa noite só que no dia seguinte realmente eu ia viajar então eu precisava eu tinha até seis horas da manhã pra entregar era dez horas da noite cara não tinha nenhuma música escrevi quatro músicas na noite aí dentre elas eu escrevi Creuza que é uma música que eu fiz pouca gente sabe que eu fiz pra minha mãe que é uma bobagem que era só músicas músicas sobre o fato de que músicas com nome de mulher fazem sucesso aí eu fiz Creuza Cleuza é minha mãe odeia ela odeia que chama de Creuza que era os três caipiras em busca de dinheiro levaram sua banda pro Rio de Janeiro que era onde a gente tava gravando tentaram pôr música na rádio que é pra encher os bolsos que é pra lotar estádio mas faltava um hit de sucesso que era é uma expressão idiota que eu achava engraçado que minha avó falava isso aí é hit de sucesso eu gostava e levei pra música e ninguém nunca notou mas faltava um hit de sucesso com a letra fácil de aprender uma canção com três acordes e o refrão com o nome de mulher ô Creuza nosso amor é uma beleza e tá nome ruim de rima Creuza obra da mãe natureusa eu já tô doido pra acabar essa canção mas não tem nada não o jeito é esperar pra voltar no refrão a música não diz nada ela vai dando volta eu adoro essa música mas você fez as quatro músicas eu fiz quatro e mandou pra ele duas foram aprovadas Creuza Teorema de Carlão que é pega uma baranga e diga que ama e eu tô na seca que foi outra aprovada que é que é uma música que foi pro primeiro disco ah tá e eu lembrei porque uma ficou de fora que era o herói brasileiro é muito ruim é ruim não é à toa que ficou de fora eu acho que eu já mostrei essa música pra você já te mostrei no carro uma vez tem certeza chicote caramba eu te mostrei que era andar com esse bicho a gente sempre faz viagem muito longa e ele põe e lá ele tem de sei lá eu tenho um HD externo um tera de música e fica mas a música não soa a música é de tudo e é no shuffle eu conheci o Batá essa banda dele numa dessas a gente tava lá assim de boa que 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 isso olha o Batá minha banda essa do herói pra você eu não vou lembrar a letra inteira porque ela era ai cara é a liga da justiça ai é meio tipo tanto a liga da justiça numa jogada genial é falava o negócio tomou uma atitude uma jogada fenomenal eu sei que pra cada país ela vai mandar um super herói a liga da justiça entendeu ai falava assim o super homem vai ficar no States e o Robin já fala francês mas adivinha quem vem para o Brasil é o Aquaman mas que azar nós demos viu porra é o Aquaman velho o pior super herói aí eu descrevia como era o Aquaman nos lugares aí assim era se vai pra São Paulo ele tá ferrado nada na enchente morre só ferrado era isso mas é claro que não foi aprovada na música música 2007 peste poxa agora perto dos Vingadores aí não tinha um negócio que era se for pra Goiânia porque lá só tem lá não tem uma lá é seco Goiânia é super seco lá não tem água não sei o que aí se for pra Caldas Novas pra ver como é que é pega me cozinha era horrível a música era horrível eu não lembro lá dentro era horrível não é à toa que não a música não entrou graças a Deus então é péssima a música aí mas essa foi bem inteira de sei lá 5 e 45 eu mandei as músicas sabe pra eles aí a gente teve o primeiro disco gravado voltando a cronologia do negócio a gente teve o primeiro disco gravado aí a gente trabalhou esse primeiro disco e realmente aconteceu uma coisa muito surreal com a banda quando a gente trabalhou o primeiro disco primeiro que houve uma mudança muito grande na IMAI a IMAI de fora assumiu a IMAI Brasil priorizou alguns artistas era o que precisava ser feito mas a gente foi muito prejudicado nesse momento tudo que nos falaram que ia acontecer não aconteceu e quando eu falo nos falaram é muito sério eu conto essa história assim porque hoje a gente com a Dana Rizada foi triste o maluco porque eu tinha reuniões na IMAI que as pessoas falavam essa aqui é a 9 Vete é? é e eu pensava eu sou o cara da gravadora tá me falando quem sou eu pra dizer que eu não sou aí eu tenho momentos surreais reunião na IMAI pra discutir meu imposto de renda do ano que vem porque vai entrar tanto dinheiro cara eu não tenho um real eu não tinha o dinheiro bicho eu lembro que eu cheguei no meu Peugeot estacionei na rua porque não tinha dinheiro pra pagar o estacionamento torcendo pra não ser multado cara aí e o cara discutindo meu imposto de renda do ano que vem tem umas cenas assim corre aí corre aí eu fui comer eles me pagaram tinha esse negócio vamos almoçar no restaurante e tal porra bicho eu catando moeda aqui pra comprar as esfirras de habibs e o cara me levar pra comer nos puta restaurante aí almoçar no restaurante lá o cara virar não é mentira o cara virar pra mim no meio do almoço e falar assim você tem que aproveitar viu velho que uns meses você não consegue sentar aqui não cara eu pensava eu vou aproveitar enquanto eu ainda tenho paz aí era desse nível as conversas cara quando quando isso não aconteceu e você demora a perceber que isso não aconteceu eu entrei numa depressa assim profunda velho quando a gente se conheceu quando a gente se conheceu a gente se conheceu em 2009 eu acredito eu ainda tava vivendo esse sonho vai explodir a qualquer momento e é isso a gente grava um DVD lindo em Curitiba que nunca virou DVD é? é ficou uma coisa nossa a gente bancou a gente posta tem no YouTube e tal mas nunca virou um DVD cara as coisas começaram a dar errado assim a não acontecer né você vai mas você fala aqui não aconteceu mas ali vai acontecer e ali também não acontece mas na Globo lá o concurso é quando? pois é o que acontece é o disco é lançado tem uma mudança na Yamaha e ele é meio mal divulgado assim mas entendo eles era um momento de mudança eles estavam priorizando outros artistas a Yamaha se não me engano tinha para a Lama acho que tinha Charlie Brown seu Jorge tinha alguns assim então tinha maiores eles iam privilegiar obviamente os maiores então a gente sofreu um pouco nesse momento só que aí teve o garagem do Faustão depois eu te explico o Faustão me muda muda minha vida duas vezes o Faustão muda quando a gente aparece no Faustão quem a gente ganhou o garagem do Faustão que era um concurso ganhamos honesto só que ganhar o garagem do Faustão não dava direito a ir ao Faustão passava o clipe era isso como que era que funcionava? funcionava sim mostrava vários artistas estavam começando e o público votava nós ganhamos então no domingo que vem eles vão mostrar o clipe entendi é isso mas não vocês tocando não a gente tocando é o videoclipe no domingo que vem mostrou o videoclipe o Faustão antenou o Rossi ia começar a fazer a dança dos famosos entendi e falou essa banda é boa você vai gostar escuta o Faustão escutou e falou traz a banda no programa e nós ficamos 18 minutos no ar cara num domingo então foi um arregaço só que pra você ter uma ideia de como a gente pegou o momento com vários percalços a gente tá no Faustão no domingo na segunda-feira não existe o CD nas lojas porque a Yamai não tinha distribuído direito por problemas dessa mudança da Yamai ia vender pra cara ia vender pra cara não vendeu ele demorou uns 10 dias até chegar nas lojas cara time errado time errado a gente teve muito antes de pandemia nós tivemos 40 shows cancelados por causa da gripe suína no sul do Brasil nossos shows eram no sul nós tivemos 40 shows no auge da banda tudo ia acontecendo meio o Gunn falava cara sua banda bicho até enterrado uma caveira alguma coisa acontece tem um índio enterrado fizeram a banda em cima de um cemitério indígena cara não é possível isso sempre acontecia só que demora um processo quando eu me liguei que não rolou aí eu entrei numa depressão muito profunda e o humor me salvou vocês me salvaram aquela segunda-feira encontrar vocês porque eu não tinha amigo aqui em São Paulo o Gus me salvou muito você me salvou muito o Morgado a Cris Paiva o Alisson que é um amigo filho do Chitão com quem eu ia jogar bola aqueles futebol que a gente sabe essas coisas é que me salvaram e começar a fazer comédia que é o Morgado que me chamou então tudo isso eu sou muito grato a galera que me ajudou nessa época porque cara foi muito difícil aquela sensação de cara e aí e aí o que eu vou fazer da minha vida e eu volto pra Goiânia com o rabo no meio das pernas todo mundo quando eu falei que ia pra São Paulo todo mundo falou não vai porque eu entendo tinha gente que falava não vai por receio de eu sofrer aqui quebrar a cara mas tinha gente que falava eu vi isso até de gente ligada ao meio artístico de Goiânia de falar assim não vai pra São Paulo as coisas acontecem aqui em Goiânia mas as pessoas que ficaram eu não queria fazer esse caminho que elas faziam de fazer show da prefeitura de Goiânia de fazer o show não cara eu queria um negócio diferente pra minha vida então eu quebrei a cara aqui em São Paulo ninguém sabe mas eu passei 3 anos de muita dificuldade em São Paulo os meus primeiros 3 anos 2009, 2010, 2011 foi de muita dificuldade em São Paulo aí eu não é aquilo vendia almoço comprava janta e vocês meio que me salvaram e a comédia me salvou tanto na cabeça quanto na grana porque aí o Bruno me chamava o Comedians começou a me chamar entendeu e esses pequenos shows que me salvavam a semana e eu fui salvo por isso aí eu precisando dar um novo um novo trabalho pra banda produto pra banda tive assim como ânimo a entrada do Chiquinho e do Kuki então a entrada deles realmente animou e aí a gente conseguiu gravar um novo disco que é ótimo que é o Sou Pedreiro e foi em 2012 foi maravilhoso foi lançamento lá na eu fui nesse na áudio foi na áudio que tanto é que era outra coisa era outro nome Floresta 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 e é uma das músicas do Eu Sou Pedreiro a gente grava o clipe aqui na sua casa eu lembro desse dia desse show dessa festa que teve era lá na Barra Funda era na Barra Funda do lado do Vila Calca isso aí foi um novo início um novo começo assim mas já com expectativa menor porque a gente lançou o disco independente mas o disco foi bemzão e aí em 2013 quando o Petruchio entrou eu não estava vivendo uma fase muito boa de cabeça mesmo e eu sempre falo o Petruchio me salvou também ter conhecido ele salvou o ânimo da banda então pôs um novo gás só que a gente demorou muito a gente lançou um singles no meio disso um deles é um um dos que eu mais gosto que é o Circo de Homem Só que é uma música que eu acho linda mais uns singles que foram mais foram mal e depois a gente preparou um disco aí a gente fez um disco legal que é o Velhos Goianos Pensado aí é um disco bem legal assim as letras são boas a porrada do disco é boa mas sem a pretensão de estourar é uma coisa que vocês estavam afim de fazer só que hoje a gente já entendeu qual é a prateleira onde está o Pedra Letícia é a prateleira do nicho a gente não tem dificuldade nenhuma em encher os nossos shows tem uma fanbase a gente tem uma fanbase uma galera que curte uma galera que vem chegando devagar mas é uma galera que compreende aquilo que a gente estava falando lá atrás que eu não sou machista a letra da música é divertida deixa de ser tonto eu preciso dessa dessa sua compreensão pra você achar graça na banda agora não tem como você ir ao show do Pedra Letícia e não se divertir você pode ser de qualquer ritmo heavy metal reggae sertanejo você vai se divertir porque a proposta inicial é diversão acima de ser uma banda de rock a frente do rock tá a diversão entendi então a galera consegue dar risada pra caramba e aí a gente chegou no status que a gente tá hoje a gente tá inclusive já preparando um próximo produto pro ano que vem a cabeça é essa é pra essa galera a gente teve uma coisa que eu achei uma conquista bem inusitada foi quando a gente fez o Bar Opinião em Porto Alegre ano passado né e a gente vê que aquele bairro que é um templo do rock gaúcho né cara aconteceu muita coisa lá é e a gente toca Jean Giovanni lá dentro a galera inclusive a galera que trabalha lá dentro cantando agora Chiquinho olha pra câmera e pede desculpa Jean Giovanni pela forma como você falou eu achei discriminatório eu achei que você quis desmerecer porque não é nós do sertanejo eu e Pedro mas é a gente isso é emblemático é emblemático você vê a pluralidade de pessoas lá nós tivemos 13 minutos de relógio de pessoas gritando eu não vou embora depois do show eu não vou embora 13 minutos 13 minutos de relógio nós tivemos eu não sei se Goiânia bateu o recorde agora também tem que ser porque tem tudo pra ter batido como é que os caras gritam eu não vou embora é no ritmo eu não vou embora o Paquite sabe da jovem vai a shows aí a gente chegou nessa fase deixa eu contar um negócio do Faustão que eu lembrei que é muito bom duas vezes que o Faustão mudou minha vida a primeira é porque a gente foi ao programa dele e mudou o patamar a segunda era no risadaria você lembra quando ele foi no risadaria cara eu não lembro ele era o convidado ah não não estava lá ah não eu cheguei depois falaram que ele falou pra caramba é ele falou pra caramba mas uma das coisas que ele você tem uma ideia vai fazer sentido com o que você disse que ele falou pra caramba ele era o homenageado do risadaria então o Porchat fez a apresentação o Fábio falou não sei o que o Fábio fez as piadas dele de contra entre aspas os humoristas zoando com a cara da gente os humoristas falou um monte e a gente estava empolgado que a gente estava concorrendo a culpa é do Cabral contra a Escolinha no melhor é não era contra tinha mais programa mas a gente sabia que ia dar um dos dois no melhor programa de TV esse negócio e não que eu seja competitivo mas eu acho que a gente já tinha perdido ali já tinha entregue o prêmio pra Escolinha e eu estava bem chateado já estava bem eu não sei é por isso que eu não gosto de competição eu fico puto eu adoro a Escolinha adoro as pessoas que estão na Escolinha mas porra eu não sei perder que eles morram agora quer que se foda aí eu estava meio chateado quando o Faustão começa a fazer um discurso e fala sobre a nova geração da comédia e tira do bolso uma lista que não tem menos de cem nomes de humorista sério pergaminho desenrola e começou um por um Ventura Maurício Meirelles Vitor Sarro eu pensei tá chegando meu nome não é por ordem não é por ordem alfabética não é alfabética ele falou aí ele falou papapá eu estava falando todo mundo que me cercava estava Leeway entendeu uma hora chega aí eu falei uma hora chega meu nome aí ele começou e ele ia por região aí eu falei não agora está frio aí você espera que ele falasse Diogo Portugal mas aí ele foi cavando mais fundo aí ele foi falando a galera que andava comigo entendeu aí ele foi falar falou de Rodrigo Marques eu falei é agora é agora agora sou eu aí ele falou começou a falar bicho ele falou uns cem nomes quando ele mudou de assunto bicho me deu uma deprê aí você levantou na mão seu Fausto seu Fausto seu Fausto no F também aí deixa eu deixa eu anotar o negócio do senhor dá isso ali cara ele falou nome pra caralho ele falou nome ele não falou menos que uns cem nomes eu pensei eu não tô no cem mais eu preciso muito mudar o rumo da minha carreira e eu fui eu fui embora eu fui repensar meu show eu fui repensar meu show eu falei não não é possível porque eu não vou falar o nome agora eu pensava ele lembrou do fulano não lembrou de mim não aí não eu tô perdendo não se eu nascer aí eu posso até gostar do sujeito mas eu sou melhor que ele não eu fui embora mal eu falei eu vou repensar meu show acho que foi importante meu show melhorou muito depois disso graças ao Faustão graças ao Faustão eu tenho duas eu tenho duas dois agradecimentos diferentes aí posso fazer um posso fazer um xixi aproveita pra uma pergunta aí o Paquito faz uma pergunta e a gente toca uma música é boa ó é a galera pediu aqui vou falar as músicas que a galera pediu pra depois vocês verem qual vocês vão tocar tá eles pediram pegue uma baranga Explora Sem Fim eles pediram também é agora eu tô escrevendo aí o cadê tinha uma legal aqui ah o Rick ele mandou aqui o melhor da banda ainda é o Kuki o Kuki dança o Kuki canta o Kuki assubria o Kuki toca ou seja o Kuki brilha demais aí o Fontinhas mandou aqui salve pedra amo muito vocês só queria dizer que a música preferida preferida do meu irmão de 11 anos é a música Tentação e outro dia ele apanhou da minha avó acho que ela não entendeu a música vamos ó você sabe que tem a ver com aquela explicação que a gente tava dando que é só pra explicar Tentação é uma música no qual o diabo canta é ele cantando quando lançamos a música era do Eu Sou Pedreiro né Tentação quando lança a música aí mesma coisa vem as pessoas falando é um absurdo você escrever isso eu falo não sou eu é o diabo cantando retardamental pelo amor de Deus Presta atenção aí dá uma raiva eu falo não sou eu é o diabo é mas você tá falando pra pessoa parar de fumar começar a fumar não sou eu amor é o diabo é o diabo antes de lançar essa música acho que eu já contei isso pra vocês que eu levei num padre pra vencer a música eu peguei a letra da música pra aqui eu conheci um padre levei a música pra ele pra ele pra ver o que ele achava e ele falou sim o diabo fala assim mesmo eu falei então tá bom então é isso a música é assim vai lá não se assustem não sou eu cantando eu já presenciei a eterna briga besta entre Deus e o diabo pois quando Deus fez o homem o diabo ficou calado mas quando Deus fez a mulher o diabo fez o rebalado rebolado parem de me difamar parem de me atacar eu já fui anjo e num vacilo eu fui mandado pra cá agora eu quero ver o fogo desse circo pegar escute os meus conselhos aproveite depois vem me visitar criou o pão que você come de nada serviria se eu não inventasse a fome se a mulher ele criou da costela de adão juntei as mais peraltas numa alegre reunião numa casa de massagem eu garanto você não ficar na mão me diga se você obedece os mandamentos pois saiba que assim perde os melhores momentos nem pode cobiçar uma mulher alheia enquanto eu acelero é ele quem te freia assim você vai passar eternidade com a mulher feia então comece a fumar abre uma conta num bar jogue fora as camisinhas enche a cara e saia pra pilotar eu te protejo vem cá eu sei quem escreveu todas as leis foi Deus mas todos os advogados são meus pois faça sua escolha comece a pecar você vai comer o pão que eu amassar escute os meus conselhos aproveite depois vem me visitar como é que chama o menino que canta a música tadinho que apanhou da avó como chama a avó quem mandou a pergunta foi o Fontinhas mas ele não falou o nome do irmão fala pro seu irmão que nós estamos do lado dele mas fala pra vovó a música é do bem nós somos uma banda boa temente a Deus nós somos meninos do bem eu sou ex-seminarista sabia? não ex-seminarista fala três músicas de Jesus o senhor tem muitos filhos porque ele vive tem muitos filhos porque ele vive que é um clássico e ninguém te ama como eu que é um Martim Valver esse é um maravilhoso eu poderia ter sido o padre batera eu errei muito na carreira você viu o padre Marcelo como tá então Marcelo cara você viu os ombros dele andando ele vai deitar satanás nos animadinhos supinos de dois ele tá bem no grupo do só trocadilho você tá lá? eu tô Jesus é nosso way eu sei quem postou achei maravilhoso Jesus é nosso way manda aí o Ronaldo Meneghini perguntou por que que a banda tem esse nome tá demorando é por que por que não perguntaram até agora alguém quer explicar? eu tô com a Jujuba é bem óbvio né por que que eles tem esse nome não é? velho na verdade não teria tão significado assim até pra galera de hoje porque foi uma coisa até que a gente tá falando de momentos de épocas né o Didi nos trapalhões nos anos 70 tinha uma novela chamava O Astro e ele fez uma sketch uma brincadeira tinha a música lá do João Bosco minha pedra metista minha cor e o Didi com o turbante minha pedra metista ficava cantando e tipo assim a gente cresceu com os trapalhões tem pouca diferença então nós vivemos essa época tem pouca diferença você volta pra seu mundo eu sou 7 anos só mais velho que você 7 anos mais velho 7 anos mais velho você nasceu que ano? 70 tamo junto aí caralho safra boa você também eu também que dia? mentira mas você tá muito melhor que o Cook ele rodou de pneu murcho né rodou sem óleo sem óleo rodou sem óleo e então tipo assim a gente tem essa referência pra gente era muito engraçado é a galera nova no Didi atrapalhou o astro né e é é a galera nova acho que o Didi dança no Tik Tok não o mais legal é que tipo assim boné pra trás todo mundo quer saber o Cambota antigamente ainda gastava uma onda com isso cada vez ele inventava uma história era bom cada programa de televisão que ia ele contava uma história e as vezes contava umas coisas pesadas já fez gente chorar por causa disso é tipo o Coringa falando das coisas ele inventava uma coisa na hora e soltava e todo mundo concordava e tipo assim uma vez isso eu tenho pena que a menina da rádio tava fazendo entrevista aí a menina começou a conversar então ela era muito querida muito querida eu não lembro que cidade que é não me desculpa moça você é muito querida eu é que era sem juízo eu não sei o que me deu no dia cara não sei o que me deu no dia que ela me falou assim e o nome da banda eu falei então até acho ruim as vezes ao vivo na rádio até acho ruim é contar essa história porque me dói muito assim na verdade vou contar pra você não costumo contar não mas no comecinho da banda a gente tinha uma grande amiga chamada Larissa que foi a pessoa que mais a nossa primeira fã a pessoa que realmente ajudou muita gente e aí um dos primeiros shows quando a gente fechou o primeiro show pra ganhar o primeiro cachê era uns 30 quilômetros de Goiânia a gente foi fazer o show chegou lá a gente descobriu que ela tinha sofrido um acidente e e tinha morrido e foi muito triste pra gente quando a gente voltou a gente teve que lidar com todo aquele sofrimento do velório do enterro e tem uma coisa muito curiosa que só a gente da banda sabia porque na lápide dela ao invés de escrever Larissa eles escreveram Letícia por isso é que na pedra tem Letícia cara e a menina estampou de uma chorada boa assim aí ela virou pra mim chorando e falou sério eu falei não tô te zoando ai me perdoa maravilho eu não faria eu prefiro essa história muito legal essa é muito boa muito boa acho que eu te contei o tanto que eu era mentiroso em programa de rádio sim eu era muito mentiroso em programa de rádio o dia que o Vilela não foi a gente tinha um show em Roraima boa vista o dia que ele não foi e me largou lá tadinha eu perdi perdi o fogo era aqueles voos de sei lá vai até Manaus de Manaus é da Brasília Brasília Manaus e de Manaus Manaus Panamá Panamá é um voo longo pra caramba aí não foi pra Boa Vista e a gente empolgadaço lugar lotado lotado de gente a gente empolgadaço só que eu tive que a tarde tinha um monte de coisa pra fazer ele ia chegar pro show só eu tive que fazer tudo sozinho rádio televisão e televisão é programa policial nós já fizemos também programa policial a gente sempre faz vai na cidade interior mete ao vivo mete rapaz caíram dois hoje a polícia bateu dois hoje e hoje estamos com pedra letícia que vai fazer um show pra divertir e vai divertir essa cidade hoje o que vocês trouxeram aqui? corrente a profissão nós trouxemos medo e eu fui lá eu lembro que eu fiz um programa policial e você inventou que história? na rádio a tarde a moça que me atendeu na rádio era um programa um estúdio pequeno assim ela no celular eu sentei quietinha assim humilde eu sentei ela não olhava na minha cara e aí o cara virou e falou assim ó 30 segundos no ar ela me passa um papel em branco sem olhar na minha cara me passa um papel em branco e fala assim escreve um release pra mim ah não eu falei chá comigo meu nome é Fabiano Cambota ex-jogador da Sampdoria tinha um restaurante na Itália meu sócio era o Ronaldo tem nada de humor na entrevista aí eu acho que até eu já não entendeu porque eu era convidado do programa aí eu falei no final eu falava e agora estou me aventurando no stand-up era isso ela demorou a chegar ali então até ela chegar ali ela saiu lendo e você foi jogador da Sampdoria fui jogador da Sampdoria é uma hora de programa cara uma hora de programa eu não falei uma verdade no final ela falou e você está aventurando no stand-up sim e hoje a noite eu vou estar com o Rogério Villela e tal bar tal bar tal bar cara aí eu falei do Ronaldo que eu nunca conheci na minha vida nunca tive com o Ronaldo na minha vida ixi contei várias aventuras minhas com ele é falei não e o Ronaldo a gente sai muito lá na Itália o Ronaldo tem um texto uma eu falo texto que coisa ele tem uma não é taste como é que fala gosto pra vinho até peço desculpa a senhora que em inglês e italiano estão mais estão mais easy aqui na minha cabeça eu era muito mentiroso cara nossa programa de rádio eu gostava viu ainda mais não ia pra internet essas paradas hoje eu tenho medo é o que eu falo hoje a gente é medroso hoje a gente é muito medroso ué mas tá aí o Ronaldo pra é é é começar a mentir no podcast agora se for pra mentir mente pra valer ele e eu e o Mike Bavinchinha tá ligado né eu dei um 40 tiro com a minha com o que? com a minha pente alongada com pente alongada teve aqui teve aqui maravilhoso 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 eu gosto o recleta dele que corria não sei quantos quilômetros por hora pois é cara e aí tem uma hora que eu falo assim eu trabalhei na SWAT não sei o que mas você fala inglês quando ele fala não cara tem uma cara de excepção como assim cara eu gosto o mentiroso ele tem um poder da 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 não da não desistência é né tem nada que tire ele não tem nada você olha pra ele você sabe que ele tá mentindo ele sabe que você sabe e ele não para e a galera embarca mesmo é vamos ver até onde ele vai também quero viajar nesse balão isso já deve ter já deve ter acontecido uma coisa com você que com a gente acontece comigo acontece quando eu tô no show de comédia também mas já deve ter o cara que tá lá você foi pra cidade tal aí o cara da cidade tal ele quer te contar tudo que ele já fez lá nessa cidade mas durante ou antes não não antes do show ah tá é aquele cara que te chama num canto e ele quer te convencer de que ele é importante também é tem história e ele tem história pra te contar e às vezes você só quer concentrar pro show é e às vezes você só tá às vezes é um dia que você nem tá bem e aí o cara te conta umas histórias você fala bicho claro que isso não é verdade claramente isso não é verdade aí ele vai contar do dia que o Roberto Carlos pediu um favor pra ele esse tipo de coisa é lutei com um urso né Roberto um cara me contou uma vez que o dia que eu fiz um favor pra Roberto Carlos que o Roberto Carlos tava precisando de um favor aqui eu não vou falar o nome da cidade aí ele falou Roberto Carlos não sabia andar aqui é claro ah mano aí ele fez um favor pra Roberto Carlos a gente recebe uns e-mail todo dia assim cara eu vou te contar minha história eu quero muito ir no seu podcast que eu preciso contar eu tenho um filho com um padre e é um filho não sei o que e esse padre sabe essas coisas eu fui abduzido por alienígena e eu quero contar as histórias tem as histórias tem lá abriu o show do Coldplay é tem umas banda cover aí é a gente recebe muito pedido pra interagir no show como assim? é pedido de casamento me chama pra ah tá eu quero pedir minha esposa em casamento vocês fazem isso ou não? não por quê? porque dá ruim? dá ruim é mesmo? eu peço desculpas a você que tá não dá pra fazer primeiro que vai parar um show quebra o clima quebra o clima só é legal pra você pro resto da plateia vai falar putz saco e eu aprendi uma lição com o Renato Albani o que? o Albani te contou? não ele tava me contando aliás eu vi o dia que eles estavam aqui cara aquele dia maravilhoso te passou perto do cancelamento várias vezes várias o cancelamento sobrevoando aqui vocês arriscam muito de misturar Maurício Meirelles com o Sarro e o Albani com o Vitor Sarro e o Albani eu tava cagando de medo você viu o Albani quase não falava vocês arriscam muito aí mas realmente maravilhoso foi muito bom eu três do fizemos três dos meus top um minuto de silêncio eu vi uma hora que eu falei vamos fazer uma oração e ir nessa loucura imagina cara eu tô fazendo um show por semana com o Sarro e o Albani a gente você você surfa no cancelamento toda terça-feira é é muito difícil e ainda bem as pessoas não têm acesso ao camarim mas vocês ah tá mas eu falo se fosse no show é só pedir pra galera deixar colocar no saquinho o celular pra ninguém filmar entendeu porque fica uma coisa privada e dane-se né o que eu tava comentando o Albani contou uma história não sei se ele contou aqui que é muito boa que o cara convenceu ele eu acho que ele fazia no comedians na época o show dele o cara convenceu ele uma semana pedindo deixa eu pedir minha mulher em casamento no seu show deixa a gente é muito fã a gente assiste seus vídeos juntos a gente te ama muito o Albani por favor o Albani falou não tem como ele falou não por favor a semana inteira enchei no saco ele falou tá bom vamos fazer assim vamos combinar pra não ficar um negócio jogado eu vou perguntar quem aqui tá namorando há muito tempo sem casar você levanta a mão eu falo é mesmo faço interação com você e você pede ela em casamento tira combinado combinado tá lá no meio do show do Albani o Albani vira e fala quem aqui tá namorando há muito tempo aí uns 3, 4 casais levantam a mão ele não levantou não é? o Albani falou desgraçado aí ele foi lá brincou falou é mesmo? aí brincou fez uma zoeira aqui mas quem tá assim há muito tempo e ainda não casou? olha lá olha lá quem tá enrolando? o cara o Albani vai tomar com uma coisa dessa o cara me enche o saco a semana inteira aí o Albani falou assim peraí parou parou querido virou pro cara e falou assim quanto tempo você namora? ele falou tantos anos não se quer casar aí ele fez assim não? ele falou não? é ele falou não aí o Albani abriu o jogo e falou então parou eu vou contar pra todo mundo esse cara ficou me enchendo o saco a semana inteira chegou agora ele arregou a realidade é ele arregou 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 aí o quinta série total aí o cara ele falou assim agora você vai pedir você tá com o anel você tá com o anel aí ele falou tô então pede ele falou tá bom e pediu e a menina aceitou que merda de pedido eu entendo porque o cara apavorou não sei se ele apavorou ficou nervoso que doido mas é cara é muito difícil é muito difícil eu gosto assim e se a mina também fala não né exatamente como se continue o show e é muito babaca com a menina você colocar essa pressão pressão né entendeu esse negócio de deixa eu pedir uma não você vai colocar uma pressão sobre ela que não faz parte do momento porque se ela quiser te falar não não vai poder no privado tem um peso no palco tem outro é uma sacanagem aí não dá assim agora a gente tenta atender vez ou outra alguma coisa muito querida que chega tem gente muito querida que fala grava um vídeo mas não dá pra isso eu faço não tem problema grava um vídeo manda um abraço agora durante o show dedica essa música parece você está excluindo o resto da plateia entendeu aí eu acho uma sacanagem com o resto da plateia eu não acho justo todo mundo queria a dedicação dessa música tem que ser uma coisa muito por isso que agora vai ter que ter o seja membro pode pedir a música seja membro faça o pix faça o pix não vou fazer ô Paquitos manda aí Paquitos ó o Thiago Santos mandou aqui vocês são incríveis e pelo estilo das letras acabam sendo de nicho mas uma dúvida vocês acham que se os mamonas não tivessem sofrido aquele acidente conseguiriam manter o sucesso massificado que tiveram? eu fico pensando também várias vezes sobre isso o que seria da carreira dos mamonas no segundo terceiro quarto o que vocês acham? é muito difícil fazer um problema daquele jeito não tinha como falar foram oito meses foi muito curto eu vi mamonas e RPM foram os maiores sucessos que eu já vi acontecer no Brasil você começa pelo consumo da música hoje você é diferente hoje não é você não tem histeria fácil você tinha uma coisa mais de ver o artista você viu o cara juntava um monte de gente hoje em dia todo mundo tem muito nicho não tem alguma coisa mas eles é uma coisa que unifique é tipo Michael Jackson Madonna era uma época antigamente anos 80 anos 90 tinha essa coisa de esse é a pessoa do momento não é mais isso eu acho muito difícil imaginar o que seria eu tenho uma passagem muito linda dentro da minha carreira a gente quando a gente segue anos a fio como a gente está eu com a banda nós com o humorista a gente passa por vários momentos que as pessoas não sabem e que pra gente tem um significado muito especial eu fui fazer o show em Guarulhos que é a terra dos mamonas e a irmã do Dinho foi assistir o show e ao final do show eu estava muito emocionado ela foi ao camarim e eu estava muito emocionado de saber que ela estava lá porque eu era muito fã muito fã e eu fui a um show dos mamonas no dia do meu aniversário em 1995 96 eu acho 96 eu acho que eles morreram em 96 não foi? foi então foi em 96 janeiro eles morreram em maio não eu assisti um show em Porto Seguro aí em Porto Seguro aquele show me marcou muito alguns shows me marcaram muito na vida aquele o Tancos e Tragédias lá no sul alguns shows moldaram o meu jeito de agir no palco esse foi um deles e aquilo me marcou sim eu era fascinado alucinado com a simpatia dele com o público você vai falar a letra era pesada cara dentro do show era levíssimo sabe dentro do contexto do show aquilo era uma bobagem aí eu tive a chance de poder dizer isso para a irmã dele a irmã dele me fez mil elogios e falou uma coisa que eu achei muito legal falou assim se meu irmão estivesse vivo ele está fazendo exatamente o que você está fazendo agora comédia ah cara eu não tinha pensado ele poderia ir para a comédia mesmo e aí eu fiquei cara isso é mesmo ele ia fazer o que eu faço ele ia ter o Mamonas e ter o show de comédia e aí eu me vi você entendeu que naquele momento eu me vi espelhado em alguém porra cara eu fui embora assim eu fui embora cara minha cabeça estava a mil que eu pensava eu espelhei muito ele em mim de pensar caraca um ídolo meu ele ia estar fazendo exatamente o que eu faço hoje ele tem uma banda de comédia uma banda divertida uma banda de humor e ele tem uma carreira como humorista é isso que ele ia estar fazendo podia estar fazendo programa de televisão também podia estar fazendo programa de televisão que doideira que loucura e o tanto de tragédia você chegou a assistir shows eu assisti em 1994 eu tenho um disco um LP autografado por eles de 1994 eu comprei no show eles autografaram e depois em 2009 eu acho eu assisti eles no Guairão aqui em Curitiba é cara é um show espetacular uma das coisas mais espetaculares tanto é que o meu sonho eu tenho um sonho muito grande de gravar ou um especial de comédia meu ou um especial do Pedra Letícia no Teatro São Pedro em Porto Alegre esse é um sonho que eu tenho porque pra mim é o você teve na plateia eu tava do o dia que eu fiz show de comédia no São Pedro eu fiz uma vez lá foi um show surreal eu me dá raiva de saber que eu não filmei esse show foi surreal foi uma porrada assim do começo ao fim desde da minha primeira a última piada do começo da música foram duas horas de show inacreditáveis o Bart inclusive o nosso produtor lá é amigo nosso amo de paixão ele ficou emocionado sabe ele e a esposa dele estavam chorando no final do show porque foi emocionante assim e eu contei no meio do show apontando na plateia eu falei eu sentei aí onde você tá sentado eu sentei pra assistir tantos e tragédias e esse dia mudou a minha vida eu não tinha pretensão de mudar a vida de ninguém ali por que esses shows mudam a vida porque eu também tenho alguns shows que eu fui que mudaram a vida e às vezes nem é na tua área você não precisa ser humorista ou cantor pra um show mudar a tua vida eu acho que porque dizem respeito ao que você pretende esse show do Tanks e Tragédias quando eu assisti em 1994 eu nem sonhava em ser artista só que ali eu entendi como é dominar uma plateia dominar uma arte ser divertido levar pra onde você quiser eles tinham um negócio de sair pelo meio da plateia sair cantando e a plateia ia atrás era um negócio meio Moisés os caras saiam e iam pra praça terminavam o show pra praça você leu o livro do Steve Martin? não que ele fala que tinha shows que era assim que ele terminava o show ia sair no meio da plateia pra rua todo mundo ia lá e na rua ninguém sabia o que fazer ficava aquele climão e ele gostava desse clima quem tá fazendo aqui na rua assim? e eles saiam tocando então o show continuava e os prédios em volta acendiam suas luzes era uma química surreal eles faziam temporada acho que no verão em janeiro eu lembro deles no Jô que era muito famoso maravilhoso e aí entendeu que a complexidade de como um show sem grande estrutura de luz de fogo pirotecnia como é que um show pode ser ao mesmo tempo lindo engraçado emocionante musicalmente muito bom que é uma coisa que a gente preza muito tem que ser musicalmente bom e aquilo é muito complexo essa complexidade do show é que me pegou muito então esse show me pegou muito o dos mamonas pegou cara eles estavam estourados só que eles tinham um disco e eles não tocavam cover nenhum no show repetia a música não eles tocavam o disco inteiro e iam embora só que no meio disso tinha umas graças umas graças só e era muito legal e ele era muito simpático no palco ele era simpático com a plateia ele era carinhoso tinha muita criança então ele era muito carinhoso com isso isso cara isso me acertou muito então eu tenho isso é muito muito vivo sabe por isso que muda porque fica marcado em você pra o que você vai usar depois aí você não sabe sabe o dia que eu vi eu era muito fã sou muito fã da Ivete eu tô com maneira de falar era né sou muito fã da Ivete não é um ritmo musical que eu fique escutando o tempo inteiro mas eu sou muito fã dela hoje em dia mas você já foi é eu já fui mais eu já fui bem acheseira já passei umas 5 horas ouvindo o seu vídeo eu gosto de axé gosto aí pô nem posso falar eu ando redescobrindo o axé tem muita coisa boa eu gosto muito do Scaldas eu acho o Scaldas muito bom ele é maravilhoso aí ele tá com um projeto bem legal também no Macaco Gordo com o Saulo parênteses muito legal aí enfim Ivete eu assisti 11 shows da Ivete num prazo de um ano e meio por coincidência ela tava saindo da Banda Eva e começando a carreira solo eu assisti porque eu gostava muito de Micareta assistia tinha ela ia no show Banda Eva ia depois ia no show dela eu vi vários tipos de show e eu vi ela saindo de um show da Banda Eva pra um show solo cara ela tinha um magnetismo com a plateia que era um negócio que eu falava aí tem por quê? só porque é ela? não tem muita gente que tem esse mesmo tanto de público não tem esse magnetismo mas se ela é o magnetismo do nível que ela passa a mão no cabelo você olha a plateia tá cheio de gente passando a mão no cabelo nossa perceba isso é um magnetismo que eu nunca vi igual e é absurdo aí ela pula o povo pula ela agacha o povo agacha ela anda pra um lado o povo tem uma tendência o corpo fala né sabe? é surreal aí eu fui estudar ela aí comprei DVD pra onde que ela olha eu tava começando na música ali nesse momento eu pensava pra onde que jeito que ela olha pra quem ela fala aí ela fala marcado no ritmo que é uma coisa meio Luiz Gonzaga Ivete faz muito isso fala com com compasso no compasso isso é natural pra alguém que toca bateria você tá na voz se você atravessar o ritmo ela não atravessa o ritmo fica gostoso de escutar então no show eu hoje eu sei os meus momentos eu falo no ritmo ó assim compadinho pra ficar gostoso da pessoa escutar mas isso é uma coisa que eu aprendi com Luiz Gonzaga nos CDs ao vivo dele tudo era conversado conversado no ritmo a Ivete faz isso pra uma multidão velho num tom de voz que tom de voz que ela usa eu fui estudar mesmo e aí eu acho que é isso que muda é onde te atinge porque onde é que me atingiu na Ivete eu pensava cara esse magnetismo não é não pode ser só sobrenatural tem uma ciência por trás disso que jeito ela olha que jeito ela fala que jeito ela anda você entendeu entendi a graça do tangos e tragédias eles falavam coisinhas bobas assim com uma leveza eu falava é uma ciência tem uma ciência a gente sabe a gente trabalha com comédia que parece um talento e muitas vezes nem é só ciência a gente sabe que é só ciência matemática então eu fui estudar e eu acho que é nesse ponto é você quebrar esse código do que além de ser mágico e ter sido um show maravilhoso por que você entendeu o show do pedra tem muita ciência o nosso show de comédia tem muita ciência tem shows assim desse tipo assim que mudaram a vida de vocês rapaz eu vi um do Blumen Group que eu fiquei impressionado nunca tinha visto uma coisa completa assim aquilo mudou uma ideia sobre arte sobre espetáculo é porque os caras preocuparam em cada detalhe entendeu tem uma história eu penso muito no lance de memória afetiva claro não precisa ser um puta show mas pra você foi importante e eu tenho uma coisa muito forte nem com show nem nada é com um show é com um cinema a minha primeira experiência vai ser ridículo que eu vou falar mas a primeira experiência que eu tive que eu fui no cinema foi no Lua de Cristal nossa te juro essa música ela me emociona é mesmo e aí tipo a outra experiência que eu tive que marca um momento foda da minha vida foi o Paul McCartney que eu sou fã pra caralho dos Beatles você foi no show a gente foi junto no primeiro onde foi de 2010 Morumbi Morumbi aí depois fomos junto de novo em 18 19 19 também o primeiro que nós fomos foi em 17 não 10 2010 eu fui com o Camboto você tava lá na frente foi foi nós fomos no mesmo show entendi porque ele tava na frente foi a primeira vez que eu vi e ele tem esse daí que o Camboto também falou do magnetismo é impressionante é impressionante e ele faz um show de 3 horas você não vê o tiozera tomar água e se esforçando pra falar em português é muito foda hoje em dia ele não tem mesmo o alcance focal que ele tinha antes mas você não vai pra ver a técnica você vai pra ver pegar um pouquinho daquilo lá que é o cara tem outro cara que se eu ver também acho que vai me marcar que é o Brian Wilson que era do Beat Boys eu penso a mesma coisa o Brian Wilson faz pouca coisa ao vivo mais a banda embaixo mas é o cara ali a importância que o cara deixou na música e aí entra no lance da memória afetiva das músicas a cada momento da sua vida faz sentido vocês velho usando esse gancho aí do magnetismo em Rock in Rio de 91 foi lá no Maracanã o show do Rock in Rio no Maracanã o Rock in Rio 2 foi no Maracanã eu fui em 3 dias nesse Rock in Rio e o show do Fate No More o Mike Python foi foda a hora que ele entrou no palco ele fez o Maracanã inteiro ficar assim a reação tipo se eu olhava em volta a galera tava assim com meu era uma banda que tava nova pouca gente conhecia tava tocando uma música um clipe sabe na MTV uma tocando nas rádios e muita gente que tava lá nem conhecia os caras entraram no palco eles arrebentaram era no dia do Guns era no dia do Guns que o Guns também eles tocaram em 2 dias e os 2 dias o Guns também foi ele 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 pinotizar a galera né o Iron Maiden também é uma banda que todo show que você vai assistir eles eles pegam o estádio e põem assim na mão deles assim ó ó a de comer então sei lá eu sempre fui ainda mais quando eu era moleque ia muito festival todos os Monsters fui vários sempre fui muito em show e então tem várias lembranças o Ozzy de caras grandes assim que você fala assim meu como esse cara sobe no palco que tem tudo um show na mão né isso ensina pra gente que tá nesse mês você aprende muita coisa né você presta atenção como eles levam as coisas como conduzem o o show e aquele momento todo assim então eu tenho eu tenho várias lembranças de vários shows que eu saí de lá impressionado assim saca você lembra do momento que você tava vivendo na sua vida por causa daquele show né é isso de show né eu tenho eu tenho um lance assim que ele falou de memória afetiva assim que eu tenho assim de moleque que eu sempre gostei a gente tava conversando isso até na viagem né desde criança eu sempre gostei muito de música assim mas um dia que eu assisti que eu vi um vídeo do Kiss que eu tinha 12 anos de idade que eu vi um vídeo do Kiss aquilo pra mim foi um ponto eu falei vou pintar minha cara vou comprar a bota de salto vou ver se minha língua estica mais eu cheguei e falei assim eu quero isso pra minha vida eu quero isso é muito legal eu quero ser isso eu quero ser músico tocar explosão e show e causar é tipo assim uma criança eu falei é isso aí que eu quero que doideira cara é isso aí que eu quero melhor show de sua vida Petrú até eu tô curioso agora tem dois momentos marcantes mas eu só queria contar uma história rápida eu fiz teste pra entrar no Blumen Group cara sério? é eles aí você não era azul tem vários tem vários já perdeu não é azul tem vários Blumen Groups né ou então o cara pega o o briefing errado aparece de verde né ele aparece pintadão de verde eles vieram fazer um teste com percussionistas eu me inscrevi e pô prova sinistra assim de leitura de tocar só que eu não passei no crivo da altura né eu tenho 68 porque eles são parecidos eles são todos da mesma altura eu era mais magro assim então até tinha o porte mais ou menos que deveria mas pô foi uma experiência massa assim conheci uma galera legal foi bem divertido agora shows tem dois momentos foda o que eu resolvi tocar bateria que foi um show do Paralamas que eu vi o barulho e falei esse cara ele tem a resposta entendi e pude conhecer o barulho onde foi esse show? foi na minha cidade Espírito Santo do Pinhal eu sou showzaço é showzaço isso antes do Herbert Sofre Ocidente isso tinha acabado de lançar o Rei Naná puta regaço e eu falei mano eu quero fazer o que esse maluco tá fazendo o barulho moendo tudo e é o cara que eu sou mais fã batera quando eu conheci ele eu parecia uma menina de 12 anos vendo o Harry Styles tá ligado? tinha referência foi foda pra mim foi foda eu não conseguia falar foi meio sinistro assim mas o show marcante mesmo 2015 ou não 15 ou 16 não vou lembrar enfim teve Foo Fighters puta Foo Fighters eu vi um show no Murumbi eu tava nesse show eu fui ver Milionário Zé Rico no Villa Country sozinho ele prepara e depois vai pro outro lado eu sou muito fã de Milionário Zé Rico tanto que o bumbo da minha batera e aí mano eu fui sozinho os caras cantando Estrada da Vida eu com um copo de cerveja pra cima assim ó chorando esse show marcou minha vida porque esse show foi em janeiro o Zé Rico morre em abril nossa um dos últimos shows dele dos últimos shows do Nariz Zé Rico foi foda então tem esses dois shows que marcaram realmente minha vida você pode ver o Fighters tá aí tá sem o baterista mas não mas eu cheguei a ver depois peguei a ver com o Taylor quero ver também agora vai vir um filho dele que quer o Josh Freeze que é um puta batera eles não iam chamar também é o Full Fighters né convenhamos eles não iam chamar qual que é a batera o cara é chato né o Dave Grohl ele é batera né o Dave Grohl é um puta batera ele conta no documentário que ele o primeiro cara que foi ele teve que fazer de tudo de novo porque ele não gostava e o cara imagina pro cara né é o primeiro disco da banda foi ele gravou inteiro é não você imagina o crivo que não foi nossa você viu você viu o clipe de lançamento dele do que do novo baterista é engraçado é engraçado que vão entrando vários bateras conhecidos pra caralho tipo entre o Shed Smith do Red Hot e aí Shed você ele falou então tem um carro parado alguém pode tirar vai ter várias piadocas aí a hora corta e aí vamos ensaiar o Full Fighters ele começa com esse pique engraçadinho também né é os caras daquele clipe do Learn to Fly engraçado fazendo o Aeromo o Everlong o clipe do Big Me é engraçado é cara é verdade é a camiseta que ele usou no primeiro show ah é o batera primeiro show dele ele usou a camiseta escrita o funcionário do mês é mesmo primeiro show dele porra no Brasil o rock anda muito chato a realidade é essa anda muito sério se levando muito a sério música brasileira anda meio assim também a MPB anda assim sabe se levando super a sério ninguém mais ri de si eu me lembro de uma cena a gente tava falando dos Trapalhões do Ney Mato Grosso cantando nos Trapalhões ao lado do Didi imitando o Ney Mato Grosso sério? eu lembro disso cara deu um era maravilhoso o pano da Matrix né porque as pessoas não se levavam hoje as pessoas se levam muito a César no Paulo existe uma coisa que eu adoro no Brasil que é eu viro e falo não gosto de tal som aí eu sou cancelado só por não gostar só por não gostar às vezes eu adoro a pessoa só que é um som que não me agrada e a pessoa às vezes eu percebo que ela fica com o dedo de me falar que não gosta do som do pé da Letícia eu não acho que seja pessoal não você pode me contar não é o estilo que você gosta beleza isso é tão da vida ah mas a música eu acho que juntando o atual momento em que todo mundo é muito milindroso com a música brasileira que muito quer ser levada a sério sabe olha vejam como eu toco bem sou um grande gênio vai ficando muito chato e a gente percebe que antigamente na década de 80 as bandas se levavam menos a sério até pelo nome das bandas nomes engraçadinhos e tinha coisas engraçadinhas no repertório para lamas tinha Legião tinha Blitz Blitz já é uma banda já é uma banda diferente só Legião Legião não tinha nada Eduardo e Mônica verdade verdade sabe são músicas divertidas é porque realmente a próxima parte da Legião é mais para baixo assim mas toda banda tem Engenheiros tem coisas divertidas Barão Vermelho Barão Vermelho para caramba então fora as bandas realmente divertidas e fora um som divertido tipo sempre livre tinha várias bandas assim metrô que diminuiu o som era mais ela foi da mamãe não doutor Silvana não era deles? não é é você falou doutor Silvana eu lembrei do Marcelo Seguim Marcelo Seguim era Erva Doce Erva Doce que também é amante profissional é amante profissional que era do Renato Ladeira que produzia é Moreno Alto verdade você entendeu o boy né do Kid Vindy era tudo mais divertido mais alegre a gente anda muito sisudo a música anda muito sisuda e ela é muito veja como eu canto veja como eu toco tenho atitude eu tenho atitude e tenho um discurso eu não sei quem que quem que tava falando algum hitmaker de banda esses dias assim da nossa geração falando que ah eu vi uma entrevista da cantora um dia ah meu público meu público ainda é meio limitado porque ninguém entende minha arte aí ele ficou pensando pô então alguma coisa deu de errado comigo acho que foi o Samuel até do Skunk alguma coisa deu de errado comigo que o povo entende não cara tem que fazer tem que fazer essa quebra mesmo aí você comentou do Lua de Cristal eu lembrei de um negócio vocês seguem o piano que toca sim claro já veio aqui ele veio aqui eu não vi eu vou procurar porque ele é muito legal né que ele explica né a parada eu adoro e ele tava mostrando super fantástico eu acho que tem a ver o Lua de Cristal também te emociona porque ela tem uma uma melodia que vai te levando pra essa emoção é a letra também é do Sullivan Massaro é é os caras são o hitmaker você tem um desejo que tinha na vida eu vi um mês de ecade do Michael Sullivan um meizinho só um mês do ecade do Michael Sullivan porque ele só vê nossa os caras é muito hitmaker tem uma música que não deu nada tem né muito hitmaker não e é e é e é e é um negócio bom né cara é um é boa é música boa é música boa não é os caras conseguem fazer algo tipo popular chiclete encomendado às vezes uma parada a gente volta no papo da música o consumo da música como mudou nessa época nos arranjos você tinha muito introdução solo com cordas tinha uns dois compassos ali hoje velho o cara tem que chegar a cantar rapidão é música de tiktok é 15 segundos entrar já no refrão já no refrão repetir a batida é claro que o jeito de escutar a música mudou muito o consumo mudou e a produção em consequência mudou eu tiro por base assim a Flávia minha esposa que é uma pessoa que gosta de música ela não escuta mais música as pessoas não param pra escutar a música é ela é um acessório é um acessório é é verdade a gente eu lembro alguém comprava um disco a gente ia na casa essa pessoa colocava o disco e ficava todos escutando e passando o encarte olha só não faz mais isso não faz a não ser que você é muito fã eu quando sai alguma coisa do Foo Fight eles falam eu vou prestar atenção e tal então mas é a galera da nossa geração é muito difícil ver algum não vai ter Paquito ele ouve uma música tweetando e assiste um jogo de futebol e você fala nossa não gostei dessa música claro você não está prestando atenção fala a verdade você tem uma vou ouvir música não eu faço isso eu pego um ouço algum inteiro é porque eu sou músico senão eu não farei isso exatamente tem um interesse é claro que hoje mas mesmo assim por exemplo a música permeava mais o dia então na sua casa era normal a gente a gente está escutando um rádio está tocando eu lembro que até hoje os programas de televisão tinham a parte musical tinha a parte musical então a música permeava mais o dia agora é menos agora ela é um acessório para o vídeo do TikTok ou para o vídeo do Instagram você entendeu mudou-se a colocação onde é que ela está na nossa vida então é por isso que muda o consumo e muda a nossa percepção da música também a gente não tem mais paciência para escutar a música inteira ontem o Piano que Toca postou um negócio do solo do do slash do solo não do riff do Sweet Child O Mine comparando com Bach cara e aí e aí é muito mesmo aí ele falou não lembra lembra muito porque é a mesma evolução e aí você eu estava vendo isso na academia você pensa é claro velho é claro não tem nada a ver com plágio só que é uma coisa e é uma coisa que está na nossa cabeça porque é a música do Bach aquela suíte do cello sim do Ave Maria que depois o Gurdon fez o Ave Maria em cima dessa o que é isso é um o Axl está sendo sacrificado é o Axl é o Axl aí é bem legal porque mostra exatamente como a música atinge a gente assim sabe como é que a música dá no peito da gente ele falando do Super Fantástico você viu ele falando mostrando o Pachebel também né mas sempre tem essas coisas que pra gente estão aqui estão aqui aí toca faz só sentido então quanto menos repertório você tem quanto menos música você consome desde a infância desde a infância quando você for mais velho essas músicas vão te tocar menos é distanciando porque tem menos lugar é tem menos lugar onde ela atinja como a gente tem um repertório porque a música permeava mais a nossa vida tô dizendo que às vezes não é nem colocando uma glória sobre a nossa era só do momento mesmo a gente convivia com muita música então em tudo que fizer mesmo de novo que em algum plano cruzar com aquilo vai te trazer uma memória boa inclusive com a música direcionada no caso do público infantil você tinha muito produto pra isso naquela verdade cara de um mercado absurdo vendo o Balão Mágico a gente percebe o Balão Mágico o Trem da Alegria a Ruxa o Família Chocolate é tinha uma galera e hoje a música também passa tudo muito rápido não sei se por causa de internet a galera quer muita informação tipo mesmo quando uma música chega a chegar bombou semana que vem ela já não bombou mais antigamente você comprava um disco você ficava três meses escutando aquele disco toda hora e a gente foi acusado de ser rápido quando a gente porque o nosso disco fazia sucesso a mulher fala pra você a gente tá falando eu não quero saber de intimidade aqui por essa você não esperava não vi essa vindo não veio vindo mas é porque os nossos pais falavam as músicas de vocês as músicas de vocês são muito bom mesmo era da minha época bom mesmo não a gente tá muito tiozão né a gente tá muito tiozão o puta papo de tiozão que nós estamos aqui bom mesmo esses jovens olha os jovens não se divertam acho que não é só a música tipo você viu agora que nem o Maurício Menele falava em Anguera tava um tapete não é papo de tiozão a gente tava falando disso daí de tipo você mudou a gente vê eu e o Pedro a gente vê muito novela ainda e a gente gosta de ver aquela vale a pena ver de novo a nossa linguagem mudou de 90 pra cá eu não sei como tá a novela hoje em dia tá esquisito a gente fala caramba a gente falava assim a forma de se expressar quando você vê a novela eles tão retratando a época o jeito das pessoas falarem é diferente mas é que mudou também o jeito de interpretar é não mas tá mais naturalista porque antes era um pouco mais carregado agora eles estão prezando pela naturalidade dê-me água dê-me uma água eu gosto muito de ver essas novelas antigas pra perceber que o ator é bom você sabe que o ator é bom porque hoje ele faz um papel você fala caraca ele é muito bom só que na época a forma de se interpretar era exatamente assim Pedro é direção né porque você está bravo comigo e eu gosto é que do nada um fala muito alto e o outro fala filela eu já te falei eu gosto quando a pessoa vai pra câmera a pessoa tá lá ela vai pra câmera e sabe aquela coisa a pessoa fala cara eu tava falando contigo o que você foi pra aquele canto a pessoa sai da câmera vai pro canto aí toma uma decisão ela faz cara a cara de que tomou uma decisão e volta e aí vai falar e a pessoa fala porra eu tô aqui cara hoje em dia é porque hoje a gente a gente enxerga uma certa naturalidade nas interpretações mas antes era tudo muito diferente Rogério pensando nisso eu acho que um divisor de água disso aí de direção de cena é o Cidade de Deus né é Avenida Brasil essa eu já não via mais novela mas a Avenida Brasil teve uma mudança muito grande mas foi depois do Cidade de Deus antes era tudo mais carregado e a inflexão sempre foi muito importante Francisco não é Paquito temos mais perguntas ó tem uma pergunta aqui do Fábio Mantonelli ah meu querido Fábio ele perguntou pro Cambota qual foi o lugar do Al Capone que ele mais gostou de conhecer lá o Fábio é um picareta Fábio pra quem não tá ligado mora em Chicago e quando eu fui a Chicago ano passado o o Banguela me apresentou o Fábio né e aí o Fábio aí o Fábio contou que trabalhava com vocês aqui e a gente ficou batendo papo conversando Fábio é muito gente boa muito gente boa só que ele tem um defeito péssimo você tinha você tinha ido lá há pouco tempo quando eu fui até o Banguela me mostrou o lugar que você escreveu descreveu no meu livro ele me levou lá lá na praça ou no lugar do show do hotel ah do hotel é legal demais a gente que conhece Chicago pode dizer isso melhor até pedir desculpa pros meninos só um minuto querido essa é a Chicago que a gente conhece essa é a nossa Chicago assim que eu cheguei em Chi você chama de Chi eu chamo de Chi eu já já fui duas vezes tô ótimo aí o Fábio cara muito maravilhoso o Fábio é tão picareta que a gente você chega numa cidade igual Chicago você tá deslumbrado certo então você tá olhando e você tá com um cara que conhece tudo Chicago que tá lá há trocentos anos então ele tá te explicando aqui é o estádio não sei o que aqui na frente tem isso só que aí ele fala aqui por exemplo tem uma lanchonete aqui comi o Al Capone você fala cara aqui comi o Al Capone aí você come na lanchonete é só que você distrai um ano e meia depois ele fala então ali naquele naquela loja ali é onde ficava onde o Al Capone fazia na terceira você fala vai tomando seu eu tô fazendo o tour do Al Capone você não sabe é porra nenhuma ninguém te pegou essa pegou as três vezes é mesmo ou eu caí só as três vezes comeu o lanche até que você nem estava muito afim de comer aquela hora só que ele era lá eu quase fumi um charuto eu quase matei alguém ele falou foi aqui que o Al Capone matou o cara eu falei eu vou matar também o que importa é o jeito que a pessoa fala pra te convencer ela passa uma credibilidade aqui ele falou aqui ó esse beco lá pra terceiro e eu ia cair eu acho de novo é porque o Banguela falou o Cambota pelo amor de Deus deixa de ser inocente bicho o Capone pelo amor ele já estava no negócio o Capone andava de bicicleta nesse parque aí eu já estava caindo nessas entendeu já estava muito ruim você foi naquele bar que tem os duelos de piano não nossa duelo de piano cara muito legal o Banguela que me levou perto nós fomos em dois lá que tem duelo um olha que olha que louco que era um piano de costas eu contei pra vocês um piano de costas pro outro um piano de cauda de costas pro outro dois e um resto de banda então é uma banda com umas dez pessoas só que nunca estão os dez no palco eles estão sempre se revezando todo mundo toca tudo e as pessoas saem pedindo música eles olham os pedidos essa eu sei aí ele vai no piano enquanto alguém pega o baixo alguém pega a bateria entendeu e aí eles vão mas é uma música emendada na outra nós estamos falando de cinco seis horas seguidas e eles vão trocando senta aqui senta aqui eu vou descansar vou pro camarim fica agindo cara eu e tava eu e banguela assim ele me levou ele falou você vai ficar louco falei cara é inebriante aí no dia seguinte ele me levou num outro bar que é muito massa também que tem também só que esse é só piano então só que esse era incrível porque de um lado tinha uma menina cara que não tem mais do que vinte e cinco nunca eu tô chutando vinte e cinco alto tá e um velhão sessenta plus tranquilo do outro lado claramente é um duelo de geração e aí recebi as músicas essa eu sei ela tocava cantava ela acabava eles escolhiam a outra que tinha chegado que você manda no bilhete e cantava ele e é uma espécie de duelo assim cara é um clima muito legal não tem um eu pelo menos não conheço aqui no Brasil um desse cara é um cabelo muito legal porque é quatro horas de música e é hit de todo tipo então vamos lá traduzindo porque lá os caras estavam tocando música os hits anos sessenta anos setenta anos oitenta anos noventa moderno rock pop reggae qualquer coisa tudo vai no piano você mandou o bilhetinho toca Raul já pensou imagina eu queria mandar toca Pedra Letícia entendeu aí eles cantam ai Dom Play How é isso é uma ideia que o Banguela queria trazer para o Brasil e falar cara a gente precisa abrir um bar vai funcionar muito cara em São Paulo sim em São Paulo acho que sim tem cara de São Paulo agora só que aqui existe uma certa desvalorização do músico também acho sabe que eu acho que lá não tem aqui o músico é muito desvalorizado esse músico da noite eles são eles é ótimo eu não estou me incluindo a esse pessoal dessa lida o músico é muito desunido então o dono do estabelecimento muitas vezes abusa disso paga um cachê miserável o outro vai lá e faz mais baixo o outro vai lá e faz mais baixo só para tirar uma oferta ao contrário um leilão para baixo aí é muito difícil acho que precisa primeiro se ajustar a isso para depois a gente chegar naquele nível total galerinha fiquem à vontade para falar o que vocês quiserem e vamos fechar com uma música aí vocês escolhem também ou quer pedir para o pessoal do chat segunda-feira nós estamos lá no Cômetro Sampa o último show da temporada então apareçam vai ser muito incrível e daí para frente porque esse vídeo vai ficar para sempre agenda no Instagram já tem novembro já tem novembro se você entrar no Instagram tem um link lá já entra no site arroba pedraletícia lá já tem as datas como você comprar acesso para comprar ingresso já tem para Rio de Janeiro Belo Horizonte Belo Horizonte já está aberto Bangu Bangu Volta Redonda Volta Redonda mas vai ter mais exato por isso que eu estou falando mas vai entra sempre porque vai entrando vai marcando já vai colocando lá então tem esse hábito de entrar ver a nossa agenda aproveita já curte uma foto que eu estou no Instagram claro manda uma piroca no dele quem nunca quem nunca quem nunca fez isso com seu artista preferido manda posso fazer em paralelo ao trabalho do Pedra que a gente cada um tem as suas paradas e eu tenho uma produtora que eu trabalho com eventos casamentos eventos corporativos então nos contrate somos produtora onde aí eu posso com certeza te atender com o melhor do entretenimento musical somos produtora somos é porque as pessoas falam vocês são o que nós somos uma produtora exato e aí ficou esse nome muito bom beijo pro meu sócio Dan aí ó fiz o merchan que eu vi ela prometeu precisa seguir também o Peter Peter da aula de bateria da aula de música é da aula de música como tem um eu quero aprender bateria um dia vamos nessa e é muito legal a aula do Petruco é muito leve muito gostosa você escolhe seu repertório tem umas brincadeiras que eu faço ouvindo música onde não tem então eu pego o som do metrô e falo esse som é tal música é divertido é bem divertido quer dar recado Chiquinho? é o meu Instagram é arroba chico com x underline Mendes e eu faço trilhas edito podcast eu explico o que é trilhas trilhas eu fico aparecendo um diletorio mesmo ele faz trilha chiquinho com cajado eu faço trilha sabadão estamos na serra da mantiqueira vamos subir serra da canastra comer um queijo um dos seus convidados aqui já acostumasse que é o Beto Ribeiro eu fiz as trilhas sonoras de uma de uma das produções dele que é o Investigação Criminal que está aí nos stream que é bapa a gente tem dois programas novos para estrear ué você não falou comigo sabia não eu falava faço isso já ganhou um aluno você ganhou um cliente olha só aí é o Chico underline Mendes e eu estou vendendo tupperware fazendo reunião de tabela e eu de tabela que ele me chama as gravações eu gravo bastante baixo para ele tem feito agora as audioséries também que são como se fosse rádio novela o Kuk até fez uma voz de um personagem já gravei até voz cantei uma música também de uma série que ele fez uma série do Beto também que está no Prime que se chama A3 o Kuk cantou uma versão em espanhol então é esse trampo aproveitava ainda meu peixe também Kuk underline Sanchez faço gravações online contratar para chamar fazer show qualquer coisa qualquer estilo o que é isso cara eu poucas vezes vi uma pessoa tão disposta mas eu sou eu gosto de tocar eu gosto de tocar eu gosto de tocar meu tesão é tocar a senhora e de batata frita e batata frita no camarão você gosta de estudar você gosta de batata hambúrguer depois de tocar eu gosto de tocar meu barato é tocar então eu já toquei com um monte de gente tudo contexto conta com o Kuk conta com quem você já tocou eu já toquei com Vitor e Léo já toquei com as marcianas já toquei com Valdir Xoriano já toquei com Bartogaleno velho eu já toquei com sabe Bartogaleno? sim e fez um collab fala do collab ah eu fiz um collab na pandemia fantástico genial nossa que humilde não que não fui eu não fui eu é tipo assim eu acabei deixa eu colocar os pingos nos is durante a pandemia o pessoal tá todo mundo gravando as coisas em casa assim aí um dia o Brian May gravou um vídeo tocando uma música do Queen mostrando como é que toca aí o Roger Taylor pegou e falou ah gravou a bateria eles lançaram eu vi falei ah deixa eu colocar um baixo pra brincar e o Jeff Scott Soto que cantou no Malmys cantou no Journey que cantou no Queen extravaganza que é amigo deles e quando ele veio pro Brasil eu toquei com ele a primeira vez ele viu o vídeo deles e viu o meu na cola rodando no Instagram ele na mesma hora ele me mandou um WhatsApp e falou assim mano eu vi seu vídeo vi o vídeo do Queen liguei pro Brian May e falei posso fazer? você autoriza? ele pode eu to gravando mandando o meu coisa to mandando as coisas tudo certinho você edita aí eu vi que você editou a coisa faz do mesmo jeito falei tá bom me mandou aí quando eu vi eu tava com as coisas recebendo e-mail do Brian May e gravamos um vídeo e tipo assim explodiu aí eu botava ali na internet lá tinha meu nome em matéria de site de rock no mundo inteiro o Brian May Roger Taylor Jeff Salscoto e um baixista brasileiro gravaram um collab na pandemia eu toquei com o Queen eu toquei com o Queen o pior não foi isso porque na hora que o Jeff mandou o negócio mandou usar as coisas os vídeos pra eu editar eu não sabia editar porra nenhuma eu tinha feito naquele do no Mac mesmo mas aquele mais simples como é que chama que tem até no iPhone esqueci o nome do aplicativo é um aplicativo básico e o Chiquinho sabia mexer mais ou menos no Final Cut no Final Cut eu liguei pra ele falei pelo amor de Deus me ajuda e ele ficava no telefone e eu comigo ó agora vai clica no tal negócio vai conseguir emendar o negócio eu falei não tá dando certo ele calma 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 eu tremia ele tava com o Queen na mão eu fiquei 24 horas tremendo por causa disso me deu um ataque de pânico eu fiquei tremendo assim ó eu fiquei tremendo eu tava com o Queen na mão ansiedade eu fiquei com o Queen na mão mas é muito foda o trabalho é muito foda mesmo acontece assim dentro da banda só pra encerrar arroba cambota me sigam mas dentro da banda a gente preza por ter uma qualidade musical por ser bem tocado bem ensaiado bem produzido bem criado todos os processos que envolvem a gente chegar no palco e tocar desde o começo da música desde a criação eles são feitos com muito cuidado assim pra que eles não sejam óbvios pra que eles não sejam simplesmente um sabe um 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 apanhado de canção não cara a gente faz o trabalho com todo carinho os meninos são muito talentosos de verdade o o fato da gente se zoar e brincar muito muitas vezes faz parecer que isso tá em segundo plano não tá os meninos são muito talentosos sabe o Kuki tem uma experiência de baixo incrível o Chiquinho toca muito com a presença de palco foda o Petruc é nosso maestro entendeu o cara que escreve essas todos os arranjos que a gente precisa uma precisão absurda parece um relógio assim de tão preciso a gente não toca com o metrônomo pra você ter uma ideia não precisa tocar com o metrônomo então poucas bandas tem uma qualidade musical boa realmente assim uma garantia de qualidade musical boa igual os três meninos oferecem e obviamente um vocalista muita humildade também eu gosto muito da frase eu sou a pessoa mais humilde que existe ela se desmente eu tenho muito a te explicar sobre humildade eu tenho muito a te explicar isso é outra frase boa eu tenho muito a te explicar sobre humildade cara isso é maravilhoso pediram né é o que que é pediu deles ou a gente você escolhe então vai o que você quiser bom beautiful e aí você aí isso vai mudar sua vida então tente me ouvir eu melhorei pra valer um teorema de carlão que eu vou passar para vocês são quatro horas da manhã de sexta você não tem quem pegar eu vou te dar uma dica seu besta olhe pra lá e veja aquela moça aquela bem baranga ela diz pobrema ela tem bigode sem falar na pança tente entender ela quer ser feliz como você ela também tem coração então faça uma boa ação pega uma baranga diga que a ama chama pra assistir DVD e não importa não importa se ela é pesada você tem que carregar até o quarto sobe pela escada depois você toma um ar e beija aquela moça aquela bem baranga ela diz pobrema ela tem bigode mas você a ama você entendeu ela quer ser feliz como você agora num só coração então faça uma boa ação pega uma baranga diga que a ama chama pra subir ao altar e olha o bem que você faz quando a beija uma vez mais no céu você guardou seu lugar no céu você guardou seu lugar no céu você guardou seu lugar muito bom vamos mais uma música de amor música de amor é bonito demais circo de um homem só se inscreve pode ser vamos lá pra finalizar já vamos então falando dá like nesse vídeo se inscreve no canal torna-se membro e pro pessoal provar que chegou até o final porque a gente vai terminar com música terminar né já aquelas letras subindo os créditos os créditos subindo nós já fizemos isso em programa policial você acredita o que? e vocês tocando e subindo subindo os créditos sim e o cara até amanhã com mais crime e polícia aí sobe e a gente do outro parque a gente vai tacar Paquito o que o pessoal escreve nos comentários pra provar que chegou até o final desse vídeo chegou até aqui comentei pra gente eu também sou eu também sou ah entendi entendi Paquito então manda bala aí frio na barriga a cortina vai se abrir porque o circo chegou 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 e quando a luz acender no picadeiro você vai me ver vai sorrindo pra você pega o malabar e joga o paro alto suba no trapézio arremessa o papo engulha o espada e cuspo fogo prenda sua respiração faço uma mimica depois uma mágica duas cambalhotas numa cama elástica entro na jaula entro na jaula do leão e para sua diversão eu ponho o nariz vermelho arrumo meu paletó pinto uma lágrima de dó em frente ao espelho quando eu me vejo assim no circo de um homem só frio na barriga a porta vai se abrir porque você chegou 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 e quando o amor acender dentro do peito você vai me ver vai sorrindo pra você pega sua roupa joga o paro alto você sobe no trapézio engole espada e pega fogo desabotoa essa nossa química parece uma mágica duas cambalhotas numa cama elástica entro na jaula da leão e quando você se enjoa eu ponho meu nariz vermelho arrumo meu paletó pinto uma lágrima de dó em frente ao espelho de novo eu vejo o circo de um homem só filho na barriga a vida vai prosseguir porque o futuro chegou 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 e quando a água bater no seu pescoço você vai se ver vai num mato sem cachorro pegue uma labara e jogue para o alto suba num trapézio arremessa e faca engule espada e pus pra fogo prenda sua respiração a vida é meu amigo é uma ginástica duas cambalhotas numa cama elástica a cada dia é um leão encare com decisão e ponha fé no meu conselho arrume o seu paletó enxugue a lágrima de dó em frente ao espelho porque a vida é o circo de um homem só o circo de um homem só o circo de um homem só o que a vida é o que a vida é o circo de um homem só valeu valeu pé da Letícia valeu demais até mais o circo de um homem só